Boa tarde a todos, com imensa satisfação que iniciamos o primeiro seminário de estudos de tradução da Fallen. A gente vai iniciar pela abertura do evento, né, que normalmente acontece sob a forma de uma mesa de abertura, e a primeira convidada, né, para compor a mesa de abertura é a professora doutora Cristiane de Mesquita Alves, que é a vice-diretora da Fallen, ela vai ter alguns minutos para falar, para fazer um comentário, né, sobre a abertura do evento. Logo em seguida, eu, professor Jôrisson da Silva Rodrigues, professor da Fallen, irei fazer alguns, tecer alguns breves comentários, e logo em seguida, o professor Antônio Sérgio da Costa Pinto, que também é professor da Fallen, vai compor a mesa, né, também, e vai tecer alguns comentários sobre a abertura, e em seguida, a gente vai ter a primeira roda de conversa, que é a roda de conversa do projeto Laboratório de Estudos da Tradução de Belém, o Letra Bel, que é coordenado pelo professor Antônio Sérgio da Costa Pinto. Então, eu gostaria de convidar a professora Cristiane para compor a mesa e para iniciar a sua fala. Bem-vinda, professora. Boa tarde, Jôrisson, boa tarde a todos, a todas e a todes, né, é uma alegria imensa estar participando neste momento com vocês, nesse nosso primeiro seminário de estudos da tradução, e eu, como, estou como vice-diretora da nossa direção, junto, da nossa faculdade, junto com o professor Valdemar Cardoso Júnior, e estamos muito felizes pela iniciativa, em especial, dos nossos dois professores, o professor Joisson e o professor Sérgio, em organizar esse seminário sobre os estudos da tradução, que é uma área do conhecimento, em especial, das nossas, dos nossos cursos de línguas estrangeiras e do curso de Libras, é muito importante, e o Joisson e o Sérgio estão de parabéns, porque eles conseguiram reunir em um evento, em um seminário, que nós esperamos e já estamos ansiosos para que venha o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante, conseguiram reunir todos os nossos cursos estudos, espanhol, francês, alemão, inglês e o curso de Libras, para compartilhar um pouco sobre o que os nossos professores, os nossos docentes, os nossos estudantes, estão pesquisando dentro da área, dentro da área da tradução. Para mim é uma enorme alegria estar neste momento abrindo esta conversa, essa roda de conversa com todos vocês, e eu já parabenizo bastante os dois professores, em especial, por unir as ideias dos seus dois projetos, porque o seminário de estudos da tradução, ele é um evento organizado por esses nossos dois professores, o projeto do professor Joisson, multimodalidade e discurso, e laboratório de estudos da tradução de Belém, o Letra Bel, do professor Sérgio. E sem dúvida nenhuma, conseguiram organizar essa multimodalidade, organizando essas rodas de conversas, em que todos os nossos professores da nossa faculdade estão inseridos e vão estar dialogando com vocês durante o dia de hoje e o dia de amanhã, que o evento também acontece. Além disso, eu também quero agradecer e ao mesmo tempo parabenizar a participação dos nossos discentes, que estarão também participando do evento, não só na parte técnica, com a ajuda dos meninos, mas também como comunicadores. Então, eu desejo a todos, a todas e a todos que estão participando deste evento, um excelente evento para todos e que venham muitos mais seminários de estudos da tradução. Parabéns, professor Joisson, professor Sérgio, muito obrigada. A direção só tem a agradecer e a parabenizar a todos um excelente evento. Muito obrigado, professora Cristiane. Muito obrigado pelas palavras, por ter aberto o nosso evento. Então, logo após as falas da professora Cristiane, eu vou falar um pouquinho, né, sobre a minha satisfação em termos, né, aqui na falem, esse primeiro seminário, concordo com as falas da professora Cristiane, acho que é bem, é bastante salutar, né, a gente ter cada vez mais ramificações no curso de letras, né, seja no ensino-aprendizagem, que já se encontra bastante consolidado, nos estudos sobre linguística, nos estudos sobre literatura e agora nos estudos sobre tradução, né, nos estudos da tradução. Então, é, bem recentemente, né, eu ter me concluído meu doutorado, não sabia nada de tradução e resolvi embarcar nessa viagem, né, foi uma viagem muito gratificante e acho que vai trazer bons frutos para o norte, né, já que em algumas regiões do Brasil, os estudos da tradução já são bastante consolidados, né, como no sul, no sudeste, em alguns locais do nordeste e aqui no norte, eu acho que existe essa carência das pessoas estudarem mais, se aprofundarem mais sobre os estudos da tradução. é claro que, é, quando se fala em literatura, é difícil até conciliar literatura de estudos da tradução, né, pois as pessoas acabam enveredando por estudos que envolvem tradução, né, de, principalmente de literatura, né, mas eu acho que, agora eu acho que dá para ampliar mais isso, ampliar para libras, ampliar para mídias, né, existem outras, outros objetos aí que nos comunicam coisas, esses objetos, esses objetos normalmente passam pelo viés, né, pela via de algum tradutor, e eles merecem também ser estudados, e se a pessoa quiser se enveredar, né, por esse caminho, fizer uma especialização, um mestrado, e ser um tradutor, né, é claro que ela vai precisar de um mínimo, que é o mínimo que é o que eu acho que a, 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 a Fallen, é, vai propor a partir de agora, o mínimo para, é, para essa pessoa alçar voos futuros, né, e é isso, gente, eu estou muito feliz, é, não quero falar muito, não quero me, me alongar muito, então eu chamo o professor Sérgio Pinto, que também compõe a mesa, né, de abertura do evento, ele é um dos, é, coordenadores do evento, um dos idealizadores do evento, ele vai falar um pouquinho aí nessa abertura. Bem-vindo, Sérgio. Oi, vocês me ouvem? Sim, 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 estamos te ouvindo, Sérgio. Não? Sim, 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 pode falar. Ok, ok. Gente, boa tarde, com muita felicidade no coração, que eu dou esse meu boa tarde bem efusivo a todos os nossos amados alunos, amadas alunas da Fallen, afinal, esse evento está sendo, foi preparado com muito carinho para cada um de vocês. Nós estamos, fundamentalmente, tentando plantar uma sementinha no coração de vocês, a respeito dos estudos da tradução. Inicialmente, o professor Johnson já implantou uma disciplina chamada introdução aos estudos da tradução, e o nosso sonho maior, num futuro próximo, é fazer uma licenciatura, ou até mesmo um bacharelado, em estudos da tradução. Seria uma terceira vertente na Fallen, mas esse sonho já está mais para o futuro. O que está agora ao nosso alcance é a alegria de compartilhar com vocês o que a gente tem feito nas nossas pesquisas, após o nosso doutoramento em estudos da tradução. Doutoramento esse que foi fruto de um DINTE, uma parceria da UFPA com a Universidade Federal de Santa Catarina. E, fundamentalmente, dar boas-vindas a todos e desejar que esse evento seja o primeiro de uma série de outros e que, a cada ano, certamente, ficará mais abrangente e mais participativo. Grande abraço a todos. Ok, Sérgio, muito obrigado pelos comentários, pela fala tão pontual. Eu acho que, sem mais delongas, a gente inicia a nossa primeira roda de conversas do projeto Laboratório de Estudos da Tradução de Belém, Letra Bel, Inglês de Souza. E, assim, desfazemos a nossa mesa de abertura, composta pela professora Cristiane Mesquita. Muito obrigado, professora, que é a vice-coordenadora da Fallen, atualmente, nessa nova gestão. E muito obrigado mesmo, Cristiane, para até te colocar de novo aqui na tela, só para dar um tchauzinho para a gente. Obrigado mesmo, Cris. Nós, quem agradecemos, em nome do meu, da vice-direção e do nosso diretor, que é o professor Valdemar Cardoso Júnior, que está de férias, nós agradecemos bastante e desejamos muito sucesso e essa experiência seja a primeira de muitas gloriosas. Parabéns, professores. Obrigado, obrigado, Cris. Então, dando continuidade, né, a gente tem a roda de conversas do projeto do professor Antônio Sérgio da Costa Pinto. O projeto dele é intitulado Laboratório de Estudos da Tradução de Belém, Letra Bel, Inglês de Souza. Ele vai fazer comentários sobre o projeto, dizer o que é o projeto dele. Juntamente com ele, temos as bolsistas do professor Sérgio, que são a Larissa do Rosário Nascimento, a Bárbara Raneri Silva Pinho, a Yara Fernanda de Souza da Rocha, a Andriele Jaqueline Moreira da Cunha. Todas elas são alunas do curso de letras em língua inglesa e estão participando do projeto do professor Sérgio Pinto, que vai explicar para a gente agora do que se trata do projeto e como é que está o andamento do projeto. Bem-vindo de novo, Sérgio. Joe, vocês conseguem ver o nosso slide na tela? Sérgio, se tu compartilhares, sim. Tu podes me enviar rapidinho, por e-mail, se tu puderes, e aí eu posso compartilhar, se tu não estiveres conseguindo. Tu estás compartilhando aí? Tenta compartilhar. Enquanto isso, eu vou apresentar as meninas, e aí, enquanto o Sérgio está se organizando, eu vou apresentar as meninas, vou tentar apresentar elas na ordem. Larissa, ainda não, está aqui. Vou apresentar a Larissa. Então, esta é a Larissa Nascimento. Eu acho que pela ordem, depois que o Sérgio falar, tu vai falar um pouquinho, não é, Larissa? Tá, só para apresentar a vocês. Então, depois temos a Bárbara, Sérgio. Está dando microfonia. Sérgio, estás conosco? Jô, você me ouve. Ouço. Tu estás com o YouTube aberto, Sérgio? Não, YouTube não. Tá, porque está dando microfonia o teu áudio. Eu acho que é porque eu estou com o meu telefone ligado e o computador. Tá, eu acho que é isso. Tenta... Será que eu consigo compartilhar por aqui? Não, acho que consegue. Não, não sei. Tenta, tenta. Mas diminui o áudio do teu laptop. Que aí fica só o do teu celular. Não vai ficar dando essa microfonia chata. Já está aparecendo alguma coisa aí? Agora, está aparecendo. Sim. Vocês conseguem ver o meu slide? Deixa ele naquele formato que fica maior. Jô, eu acho que a saída seria você chamar a Larissa, enquanto eu me organizo com os meus slides aqui. Tá, mas é... Por e-mail. Tá, tá certo. Pode ser? Pode ser. Então, vamos lá, Larissa. Começa lá. Vou só compartilhar aqui. Tá. Certo. Boa tarde. Eu sou o bolsista do projeto Laboratório de Estudos da Tradução de Belém, o Letra Bel, e mostrarei um pouco do que nós estamos produzindo ao longo desses dois meses de projeto. Começo com um pouquinho de teoria. Schleimahe, em 1800 e pouquinho, falou em uma conferência que, para conseguir unir essas pessoas tão distantes, que são o autor e o leitor, o tradutor precisa escolher se deixará o autor em paz e levará o texto até o leitor, ou se deixará o leitor em paz e levará o autor até o leitor. E, com base nisso, anos depois, Venute criou os termos estrangeirização e domesticação, e Nida também propôs os tipos mais conhecidos de equivalência, que são a equivalência formal e a dinâmica. Esses termos todos se referem a uma dúvida que existe até os dias atuais. Se uma tradução, para ser considerada boa, ela precisa estar adaptada à realidade do leitor final, se ela precisa ser um texto bem fluente, que muitas vezes o leitor nem vai se dar conta que se trata de uma tradução, ou se a tradução ideal seria aquela que deixa explícito que se trata de um texto traduzido, onde pode ocorrer alguns ruídos, alguns estranhamentos, mas é de forma intencional para mostrar que aquele texto não foi originalmente escrito naquele idioma. No nosso caso, nós pensamos que fazer um texto domesticado não seria a melhor opção, porque dessa forma teríamos que invisibilizar, omitir muito de nossa cultura, e como um dos nossos objetivos é divulgar a nossa cultura para o mundo, essa não seria, então, a melhor opção. Porém, estrangeirizar também não seria uma boa ideia, já que poderia tornar a leitura um pouco cansativa do nosso público-alvo, que é o falante nativo da língua inglesa, porque em vários momentos ele teria que recorrer ou à nota de rodapé, ou ao glossário, ou até mesmo pesquisar em algum dicionário o significado daquele termo para poder compreender o texto em sua totalidade. Tendo isso em mente, nós decidimos usar um tipo de tradução híbrida, onde usaremos um pouco de domesticação e estrangeirização, de forma que o texto fique fluente, mas ao mesmo tempo mostre vários pontos importantes da nossa cultura. E relacionando essa ideia com a fala de Schleimacher, seria como se o autor caminhasse um pouco, o leitor também caminhasse, e eles se encontram no meio do caminho, de forma que fica um trajeto acessível para ambos. No momento, estamos traduzindo o livro Contos Amazônicos, que foi escrito pelo autor paraense Inglês de Souza, que foi um dos pioneiros do naturalismo brasileiro. e agora mostrei alguns trechos do primeiro conto, que é O Voluntário. Nesse trecho, os termos que me trouxeram uma maior dificuldade para traduzir foram portas de japá, paredes de sopapo, chão de terra batida e tapuia. Começando por portas de japá, eu não consegui traduzir, porque esse japá significa uma técnica onde você faz um trançado de folhas de palmeira e pode utilizar em janelas ou portas de casas rústicas. E eu não encontrei essa técnica em inglês. E por isso, acabei precisando fazer o empréstimo de japá, ficando japá doors. Porém, a técnica de paredes de sopapo, que também é conhecida como pau-a-pique, e a técnica de chão de terra batida, eu encontrei o equivalente, ficando water and double walls e irreden floor. E quanto ao termo tapuia, isso era uma forma que os portugueses chamavam os indígenas que não falavam línguas do tronco tupi. Eu acabei omitindo o termo tapuia e colocando o nome da personagem, que é rosa. Mas em outros momentos do conto, eu utilizo o empréstimo de tapuia também. As nossas outras opções poderiam ter sido fazer uma adaptação de portas de japá para palm leaf doors, ou então fazer o empréstimo do termo sopapo e tapuia. E depois de discutirmos as nossas ideias e também ter o apoio do professor Sérgio, nós chegamos à seguinte tradução. No próximo trecho, os termos que me deram a maior dificuldade para traduzir foram rapagão, desempenado e negrura de pasmá. No termo rapagão, eu acabei omitindo esse sentido de estar... dizendo que ele é um rapaz grande, sabe? Eu acabei colocando só boy. E no termo desempenado, eu traduzi para handsome e negrura de pasmá ficou dark as night. As nossas outras opções seriam colocar esse rapagão como um big boy, ou stout boy, esse desempenado como comtad, ou slim, thin, e negrura de pasmá poderia ter aparecido como amazing blackness, ou blackness it was a maze, ou very dark. E a nossa tradução final ficou E nesse trecho, os termos destacados são Esse termo piracema se refere à época de reprodução dos peixes, onde é muito abundante para os pescadores. E a princípio, eu pensei em colocar os termos fish bread and season, ou spawning time, que refere a essa mesma época. E quanto aos nomes dos peixes, eu pensei em colocar arowana, ou peacock bass, que também são as palavras em inglês. E caniço, eu não encontrei uma palavra equivalente, então acabei omitindo. E a nossa tradução final ficou Aqui então houve uma omissão do termo bread and season, ou piracema, porque talvez as pessoas que não conhecem sobre esse período, que não sabem sobre pescaria, não fossem compreender o significado. Então aqui ficou uma coisa de... que facilita a compreensão. E let the others complain about the seasons have arise. He always returned home with some fish at last a bunch of arowana Então o termo caniço, que significa uma cana fininha e comprida, que é usada para pesca, ficou com a sua tradução literal, digamos assim, que seria uma cana de pesca. E o último trecho que eu separei tem o termo mulato, que eu, sendo filha de pai preto e mãe branca, desde criança cresci, com a minha mãe dizendo para não aceitar que as pessoas me chamassem de mulata, porque a origem da palavra é muito problemática, né? Ela vem do latim mulus, que significa mula. Tem também pessoas que dizem que isso não tem nada a ver, que a palavra já existe há tanto tempo no nosso vocabulário, tendo esse significado de mãe branca e pai negro ou vice-versa, que seria besteira levar em conta a etimologia, mas para mim eu não acho interessante e me incomoda. Então tem também a hipótese de que a verdadeira origem dessa palavra seria uma palavra árabe, que significa aquele nascido de pai escravo e mãe livre, ou então aquele filho de árabe e mãe estrangeira. E para esse termo, eu encontrei os termos biracial ou brown-skinned man, porque eu não quis traduzir de forma literal mulato, mas poderia ter sido traduzido para mulato com tostês, que é o seu equivalente em inglês, ou então ter feito esse empréstimo de mulato, como nós falamos em português, e também poderíamos ter colocado e a nossa tradução final ficou he did not count, however, on the ill will of Manuel de Andrade, a brown-skinned man, who was his rival in turtle fishing. Bem, as minhas experiências pessoais no projeto, eu percebi que o meu vocabulário, tanto em inglês quanto em português, tem expandido, e também as minhas habilidades de escritas no inglês estão melhorando. Também tenho ganho experiência como tradutora, porque isso é um ramo novo para mim, então quanto mais a gente produz, mais confiante eu vou me sentindo com o meu trabalho. E também tenho obtido novos conhecimentos sobre a cultura amazônica, porque infelizmente a gente acaba consumindo muito da cultura dos outros e esquece um pouco da nossa. Então o projeto também está servindo para esse meu resgate das minhas próprias culturas. Essas são as minhas referências. Muito obrigada. Muito obrigado, Larissa, pela sua apresentação. Acho que agora o professor Sérgio já vai poder dar início à fala dele. Vamos ver. Sérgio? Sérgio? Eu acho que ainda está arrumando algumas coisas. Bom, eu acho que agora a Bárbara Haneri pode apresentar o que ela tem feito no projeto. Aí eu acho que depois a gente insere o professor para falar. Bem-vinda, Bárbara. É a Bárbara Haneri Silva Pinho. Tu vai compartilhar a tela, né? Pode mostrar alguma coisa? Tá. Sim. Pode mostrar que agora já não tem nada. Pode começar, Bárbara. Já está aparecendo. Bom, boa tarde. Eu sou a Bárbara. Eu sou graduando em letras em inglês pela Universidade Federal do Pará e faço parte do projeto de pesquisa, laboratórios de estudo de tradução de Belém, inglês de Souza, que é organizado pelo professor Sérgio. Atualmente, nós estamos traduzindo o livro Contos Amazônicos do inglês de Souza, que é uma obra que contém várias histórias repletas de elementos da cultura indígena e que nós temos como objetivo internacionalizá-la, levá-la para diferentes países para que eles possam conhecer um pouco da nossa cultura, que é uma cultura muito rica que merece ser mais apreciada. Nós já traduzimos o primeiro conto do livro, que se chama O Voluntário, onde cada um de nós da equipe ficou responsável por criar a sua própria tradução e 15 anualmente nós nos reunimos para comentar e poder comparar essas traduções e chegar a um consenso de quais soluções tradutórias seriam mais cabíveis para chegar à tradução final, que é a que vai ser publicada. e a seguir eu gostaria de mostrar alguns trechos desse ponto que nós traduzimos e das diferentes versões de tradução que nós tivemos para eles, além das dificuldades que eu particularmente tive em alguns termos e enfim mostrar a nossa tradução final. No trecho e se os tipitis as cuiambucas e todos os utensílios caseiros andavam sempre lavados com cuidado eu destaquei as palavras tipitis e cuiambucas onde todas nós preferimos manter a palavra tipitis já que se trata de uma palavra da cultura indígena mas na minha versão eu adicionei a palavra basket para que o leitor pudesse entender logo de cara que tipitis trata de um cesto uma espécie de cesto e no caso da palavra cuiambucas alguns de nós preferiam mantê-la e outros traduzi-la para que não ficasse um texto tão estrangeirizado e a palavra cuiambucas ela é uma variação da palavra cuiambucas que quer dizer tigela mas na cultura indígena essa palavra tem um significado específico que é um tipo de vaso ou tigela feito de cabaça então se nós traduzíssemos cuiambucas para bols que é literalmente tigelas em inglês nós perderíamos um pouco desse significado e dessa essência indígena já que bols iria remeter a qualquer tigela seja de vidro ou de plástico então nós traduzimos para gourd bols que remete exatamente ao significado da palavra cuiambucas que é uma tigela ou vaso feito de cabaça e na nossa tradução final esse trecho ficou como and if the tripitis gourd bols and all the household utensils were always watched with care já no trecho já o Antônio da Silva fugir a todo plano para a Vila Bela onde mora o negociante que é seu compadre eu destaquei a expressão a todo plano e a palavra compadre onde a todo plano teve diferentes traduções como very quickly escape então já eu traduzi como at full speed porque pelo que eu pesquisei a todo plano é uma expressão coloquial que significa que você tem pressa para fazer alguma coisa e eu pesquisei se teria alguma expressão em inglês que pudesse remeter a esse significado em específico encontrei at full speed então por isso que eu traduzi para essa expressão e a palavra compadre a maioria de nós preferiu mantê-la e outras ficaram em dúvida ou traduziram para friend mas eu confesso que eu preferi mantê-la desse jeito porque eu não encontrei um termo que remetesse exatamente o que compadre quer dizer na nossa língua então eu preferi manter essa palavra do jeito que ela é no texto original mas na nossa tradução final esse trecho ficou como on the other hand Antônio da Silva Então a todo plano ficou traduzido como had quickly fled e compadre ficou traduzido como comrade no trecho mas ele sorrindo misteriosamente bateu-me no ombro e disse em tom paternal colega você ainda é muito moço manda quem pode eu destaquei o trecho o termo manda quem pode onde teve algumas traduções como each other's who can ou lead who can mas eu traduzi de uma maneira totalmente diferente porque assim que eu li manda quem pode o meu cérebro automaticamente já completou com obedece quem tem juízo então eu fiz uma tradução que remetesse ao significado desse ditado popular e eu pesquisei e encontrei que realmente existe em inglês que é tap paddler does as recuícias que significa manda quem pode obedece quem tem juízo seria uma equivalência então eu preferi traduzi-lo dessa maneira mas na nossa tradução final esse trecho ficou como então manda quem pode ficou traduzido como like or speck no trecho oh gente temos cerimônias e voltando-se para os que seguiam a marra porco rapaziada eu destaquei a marra porco porque foi um termo que causou muitas dúvidas e muitas discussões já que teve diferentes interpretações entre a equipe onde alguns de nós traduzimos como tie up the pig tie pigs ou tie the pig já que eu fiz uma tradução totalmente diferente porque quem traduziu como tie up the pig teve uma interpretação de que o personagem estaria se referindo aos seus prisioneiros como porcos como animais e por isso ele gritou a marra porco mas eu traduzi como clove hit porque eu fiquei empucada com esse termo então eu fui pesquisar bastante e descobri que a marra porco é um tipo de nó que também é conhecido como nó de porco nó de cravo nó volta do fiel e que em inglês é clove hit e porque eu interpretei que o personagem estaria se referindo a seus prisioneiros estaria se referindo a esse nó em específico para que seus subordinados amarrassem os seus prisioneiros então na nossa tradução final esse trecho ficou como all people do have ceremonies and turn to the who follow with him side the pig guys então o amarra porco ficou traduzido como side the pig mas essa é uma tradução que ainda está em aberto porque nós ainda temos algumas dúvidas se essa seria a real tradução para esse termo e nós gostaríamos de saber a opinião de vocês que estão nos assistindo agora se amarra porco deveria ser traduzida como side the pig ou clove hit levando em consideração as interpretações side the pig se o personagem estivesse se referindo a seus prisioneiros como porcos e animais e clove hit se o personagem estivesse se referindo a esse nó em específico que seus subordinados deveriam usar para amarrar os prisioneiros mas no fundo ele também poderia estar se referindo a seus prisioneiros como animais já que esse nó clove hit é frequentemente usado para amarrar animais em estacas então talvez o autor estivesse usando uma ambiguidade um duplo sentido nesse termo amarra porco então se você tiver alguma opinião sobre isso e pudesse nos ajudar com essa tradução você pode compartilhar com a gente e se tiver alguma outra ideia de tradução que remetesse melhor ao significado amarra porco nós estamos abertos às suas opiniões e para finalizar eu gostaria de dizer que eu pretendo seguir nessa carreira de tradutora foi um dos motivos pela qual eu ingressei no curso de inglês e então participar desse projeto está sendo uma ótima experiência que vai somar muito para minha carreira profissional de tradutora além de ampliar o meu vocabulário como a Larissa já falou anteriormente todas nós estamos aprendendo muito eu particularmente tenho aprendido muitas palavras novas tanto em inglês quanto em português porque já que o Contos Amazônicos se trata de uma obra com muitos termos e palavras indígenas a maioria delas eu não conhecia então ao se deparar com esses termos desconhecidos nós tivemos que pesquisar bastante para poder entender a essência e o significado de cada uma delas para fazer uma boa tradução que não perdesse tanto o sentido e o significado da obra original então está sendo uma experiência incrível fazer parte desse projeto porque eu estou aprendendo muito e essa é a minha referência e obrigado Obrigado Bárbara pela sua apresentação muito interessante agora eu vou chamar a Yara Fernanda já está aqui o Yara Yara está aí muito obrigado Bárbara então agora a Yara vai iniciar a apresentação dela logo em seguida a Andriele Jaqueline vai fazer a apresentação dela e no final o professor Sérgio vai fazer os comentários fazer alguns comentários sobre o projeto então pode iniciar Yara você vai fazer algum compartilhamento sim tá pode fazer ok meu nome é Yara Fernanda de Souza da Rocha faço parte do projeto Letra Bel laboratório de estudo da tradução de Belém do inglês de Souza sou voluntária bom vamos falar um pouquinho sobre o livro o livro até o momento ele será uma tradução comentada tradução comentada quando o ator faz comentários sobre a tradução que foi feita no próprio livro a gente achou melhor assim pois a gente pode mostrar melhor a nossa cultura da Amazônia e para que eles não só leiam o livro que vão ler mas entender a fundo a nossa cultura bom e agora eu vou falar sobre os trechos que eu tive dificuldade ao traduzir no primeiro conto aqui a gente tem as redes de dormir pareciam ter saído do tiar de brancas e novas que sempre se encontravam a minha dúvida era como seria traduzir redes de dormir e tiar em inglês a gente chegou a conclusão de redes para emox e tiar algumas pessoas colocaram loom outras não colocaram nada mas na tradução final nós mantivemos um emox e colocamos loom para tiar no segundo trecho vestiam calça e camisa de algodão riscado a mesma opa com que uma semana antes arcoavam pirarucus ou plantavam mandiocas na roça na roça da beira do rio bom aqui a dificuldade a gente decidiu manter o pirarucu que é algo um peixe bem regional então a tradução final que decidimos ficou assim pirarucu mesmo no terceiro trecho nós temos os ios tapuíos acocorados ao fundo da igarité que os separava da ribanceira seguiu com a vista terra que recuava fugindo deles o que é difícil é traduzir acocorados que a gente tinha o termo crochet and squatting e a igarité todos decidiram continuar com esse termo em português mesmo e acocorados na tradução final ficou squatting mesmo agora no quarto trecho quando caía tarde depois de ter comido a salática de pirarucu assado ou a gorda posta do presco lambaki com pirão de farinha d'água molho de sal pimenta e limão e assentaram-se a soleira da porta onde contemplava o magnífico espetáculo do pôr do sol é um trecho bem regional e que a gente decidiu manter pirarucu lambaki e o pirão de farinha em algumas traduções ficaram with a mush with a mush flour apenas então eu tive uma ideia que quando as pessoas entendem de farinha até mesmo aqui no sul pode pensar em ser a farinha de trigo certo só que aqui na Amazônia a farinha que a gente fala é a farinha regional de mandioca então eu tive essa ideia de colocar caçava flour então o trecho no final ficou assim para especificar que a farinha ela é regional daqui da Amazônia a farinha de mandioca e por último todos os conhecidos recebiam um naco de carne da carne do sabor ovo do mamífero bebiam um trago da cachaçinha da velha e voltavam para o seu sítio proclamando com a língua grossa e pesada a felicidade da tia Rosa que tinha um filho tão amigo dos pobres em alguns trechos algumas alguns voluntários nós voluntários deixaram cachaçinha ou cachaça e no final ficou cachaça mesmo a gente decidiu estrangeirizar essa parte deixando assim bom vou falar um pouquinho sobre a minha experiência profissional no começo antes de fazer disciplina eu tinha uma curiosidade pela tradução mas quando eu fiz ela eu mudei totalmente a minha concepção de tradução está sendo uma experiência muito legal e agora traduzindo o livro de inglês de Souza eu estou conhecendo a minha própria cultura cada vez mais que muitas vezes a gente consume muito a cultura do outro de outro país por exemplo e acaba esquecendo da nossa própria cultura então está sendo uma experiência maravilhosa obrigada pela atenção boa tarde a todos ok muito obrigado Yara pela sua apresentação e dando continuidade bom gente a gente já tem uma pergunta lá do pessoal que está assistindo a gente no YouTube né eu vou reservar essas perguntas para para o final das apresentações então assim que o professor Sérgio tiver terminado de fazer a apresentação dele aí a gente inicia a bateria de perguntas se vocês quiserem pessoal lá que está no YouTube podem fazer perguntas que aí a gente vai organizar e depois o pessoal responde tá pessoal dessa mesa de conversa aqui então dando continuidade temos a apresentação da Andriele Jaqueline Moreira da Cunha bem-vinda Andriele tudo bom boa tarde boa tarde tá tô te ouvindo bem eu tô achando muito legal porque eu não conhecia vocês pessoalmente né nem a Bárbara nem a Andriele foram minhas alunas na disciplina e agora são trabalhando no projeto do Sérgio e aí eu tô achando legal ver vocês ao vivo eu já tava pra comentar a mesma coisa estou muito feliz de te conhecer a gente não teve uma aula síncrona na nossa matéria e eu fiquei bem chateada de não poder ter esse encontro com o senhor é logo no começo foi meio logo no começo da pandemia exatamente tu vai apresentar compartilhando o slide vai sim vou sim vou compartilhar pode compartilhar ok pode começar bom boa tarde eu sou a Andriele como o professor falou vou falar sobre o projeto que eu participo do Letra Bell que a gente vai traduzir sobre o ator em inglês de Sousa primeiro eu gostaria também começar com um pouco de teoria eu gostaria de comentar sobre a invisibilidade do tradutor que é um santo que está que os tradutores estão comentando bastante agora porque geralmente o tradutor ele some tem essa essa cultura dele sumir quando num texto no livro e Venute fala muito sobre isso eu gostaria de ler esses trechos do Venute a tradução é estigmatizada como uma forma de escrita desencorajada pela lei de direitos autorais depreciada pela academia explorada por editores e corporações governos e organizações religiosas então a tradução é muito mal vista e bem ela é bem complicada tem várias ocorrências ao longo da história de problemas que temos em relação à tradução e o clássico tradutore traditore que o tradutor é muitas vezes considerado traidor do texto original e temos tirar a gata daqui e temos essa visão tem-se essa visão do tradutor o que acontece quando quando acontece essa invisibilidade invisibilidade do tradutor porque a gente acredita muitos acreditam que quanto melhor a tradução mais invisível é o tradutor menos a gente vê ele mais Venute argumenta sobre o efeito da transparência que oculta as inúmeras condições sobre as quais a tradução é feita começando com a intervenção crucial do tradutor o que é algo muito interessante a se pensar e algo que na nossa tradução a gente tenta evitar um pouco justamente como a Iara falou a gente está tentando fazer uma tradução comentada para que nossa a nosso trabalho ali em cima daquele desse texto nosso trabalho e todas as nossas intervenções sejam sejam percebidas que o leitor consiga entender todo o processo que a gente passou ou pelo menos parte dele falar um pouquinho também sobre o Letra Bell eu esqueci de colocar aqui mas ele é mas mas ele é um laboratório de estudos da tradução de Belém a nossa sigla significa que a gente tem como base teórica o Haroldo de Campos Andriele Andriele acho que está acontecendo alguma coisa os slides não estão sendo mostrados aqui agora estão agora estão acontece só vezes com o PowerPoint infelizmente tá conseguiram ver isso aqui é só um pouquinho sobre o que eu falei aqui sobre o Haroldo de Campos em que ele diz que não há necessidade de um espaço físico para fazer esse laboratório apenas essa reunião entre os professores como nós estamos fazendo pode ocorrer online a gente se encontra de tempos em tempos cada um faz a nossa própria tradução individual e de tempos em tempos a gente encontra faz essa reunião onde a gente conversa sobre alguns temas que são mais problemáticos que tivemos mais dificuldades às vezes a gente discorda de uma coisa ou de outra faz essa discussão para ver qual é a melhor opção nós também inclusive eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho a gente como a gente faz também é fazer esse essa essa tradução individual e depois tem a tradução final quando nós todos juntamos em reunião inclusive essa tradução final ela ainda assim pode ser modificada conforme a gente vai vendo talvez a gente mude a opinião aí a gente volta para aquela tradução como eu vou lhe mostrar em algum momento fazemos a tradução sobre esse conto os contos amazônicos de Inglas de Souza que é um livro de 1893 ele se compõe de nove contos sendo o primeiro deles o o voluntário que é o conto que eu vou estar retirando os trechos todos os trechos que eu retirei da na minha apresentação era esse primeiro conto voluntário tá primeiramente eu gostaria de falar sobre sobre os trechos assim como de minhas colegas alguns termos que a gente ficou em dificuldade por exemplo feitura de uma maquera de Tucum maquera alguns tivemos umas discordâncias em introdução por exemplo eu e a Bárbara nós decidimos colocar como Hemok com Hemok enquanto a Yara e a Larissa resolveram colocar maquera fazer essa estrangeirização e após a discussão até para não ficar tão estrangeirizado o texto decidimos deixar como Hemok Outro termo é esse o bicho de sete cabeças ele está falando sobre resolver se aprender a leitura e a escrita que não ela é bicho de sete cabeças é um termo que significa que não é muito difícil essas coisas a gente teve também algumas dificuldades foram teve várias traduções diferentes The heart is not a rock science is in a big is in a big thing que foi algo que a gente não encontrou uma tradução tão parecida na outra língua e a tradução final a gente colocou como which isn't rock science e ficou well that that what can truly happen if you behave yourself don't drink don't steal don't be naughty and decide to learn reading and writing which isn't rock science o que como eu falei está sempre em constante discussão o texto porque o que acontece a gente já estava já estava certo essa tradução até o momento que eu estava lendo para a apresentação e eu comecei a estranhar essa palavra rocket science justamente por causa da cronologia esse texto ele é de 1800 e colocar essa rock science essa corrida espacial talvez seja não 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 ficou muito bacana com o texto específico mesmo que a língua em si aceite eu acho que a concordância com o resto do texto com a história não ficou muito bacana então a gente ainda vai voltar e rever esse texto aí tanto que eu deixei até ele ele vermelhinho outro outro aqui a gente colocou do texto que era vinha viscar certeira os cascos o casco dos arginosos batráquios batráquios eu primeiramente não sabia o que era não tinha entendido então fui pesquisar e ele dá um tipo de sapo ou anfíbio que isso significa o que tanto eu quanto os meus meus colegas a gente ficou nessa dúvida dessa palavra casco pois ela não é muito utilizada pelo menos não pela gente para se referir a qualquer parte do corpo de um sapo de um anfíbio e essa foi a dúvida que a gente teve teve várias traduções diferentes eu coloquei who a Bárbara colocou who a Yara resolveu tirar o termo e colocou it came to snare the bitrakens in a sure way e a Larissa também colocou the who o que no final a gente acabou concordando com a ajuda do professor da palavra back não necessário para falar disso de uma parte do corpo do animal mas mesmo que não seja uma tradução idêntica ou assim pode ser considerado correto também falar um pouquinho também sobre a minha experiência pessoal acredito que na escolha tradutória de termos amazônicos é algo muito interessante que eu pelo menos senti algo interessante de se fazer ou se é algo tão próximo da gente mesmo assim a gente não tem um tanto conhecimento assim vários temas a gente fica em dúvida ainda então a gente aprende bastante sobre a nossa própria cultura além de aprender a cultura a gente quer compartilhar a nossa cultura para o mundo e tem toda essa e aí que a gente faz as discussões para escolha isso me ajudou a desenvolver meu pensamento crítico além de habilidade de pesquisa habilidade de discussão e como isso vai me ajudar para uma carreira de tradutora agora gostaria de mostrar para vocês este pequeno trecho que foi um trecho que a gente também sentiu um pouquinho de dificuldade justamente por ele se destoar do resto do conto o conto inteiro ele é escrito em forma de prosa e quando a gente chega nesse texto que ele fica bem no finalzinho ele está em forma de poema uma canção se eu não me engano então a gente tem um pouquinho mais de dificuldade é um estilo diferente de tradução e a gente abriu aqui gostaria de abrir para todos quais as opções que a gente teve e gostaria de saber a opinião de vocês qual é a opinião a galera lá do youtube quem está ouvindo qual a opinião de vocês sobre esse trecho deixa eu ler primeiro aqui meu anel de diamantes caiu na água e foi ao fundo os peixinhos me disseram viva do Pedro II aí nós temos as nossas opções a primeira sendo my diamond ring fell into the water and ran to the river floor the little fish told me happy birthday Pedro and many more a segunda opção sendo my diamond ring fell into the water and sank the little fish sat to me long live do Pedro II at the river bank e nós temos também a terceira opção my diamond ring fell into the water where I beckoned the little fish told me long live do Pedro II aí a gente teve mais dificuldade até para fazer essa rima nós do grupo a gente tem o favorito mas ainda assim gostaríamos de saber sobre a opinião do público de quem das outras pessoas além de nós aqui temos a nossa referência minha referência e eu agradeço muito pela atenção este é meu e-mail para contato onde vocês podem mandar algumas sugestões dúvidas algum pensamento pode entrar em contato comigo a qualquer momento que eu tentarei ao máximo responder muito obrigada professor o seu microfone está desligado nossa nem tinha anotado aqui estava dizendo que o pessoal já está respondendo lá está vendo no chat Beatriz optou pela 2 Emanuele pela 3 Leonardo 2 Pietra 3 eu acho que é 2 e 3 está empatada até agora eu também falando de microfone desligada é incrível é porque está um barulho aqui eu estou com barulho de construção na minha esquerda e na minha direita a minha gata está no cio então não sei o que é que é pior mas enfim nada está acontecendo então Andriele foi a última bolsista do Sérgio a apresentar e agora o Sérgio vai fazer a apresentação dele muito obrigado Andriele pela tua apresentação e agora o Sérgio vai falar sobre o projeto falar do que tem acontecido pode falar até um balanço do projeto eu achei muito interessante essa ideia de vocês investigarem a mesma coisa depois se juntarem mais ou menos é isso mas eu acho que o Sérgio vai explicar melhor para a gente agora obrigado Andriele bem-vindo será que vocês me ouvem agora sim agora está tranquilo que maravilha então você pode projetar não é Johnson meu slide vou compartilhar aqui acho que essa aqui acho que começa com isso isso esse é o primeiro slide o objetivo desse primeiro slide é mostrar para os nossos alunos e alunas que nós estamos trabalhando severamente nessa pandemia não só com disciplinas online mas também nos nossos grupos de pesquisa e como eu disse há pouco estamos agora envolvidíssimos com esse primeiro seminário de estudos da tradução da Fallen do nosso instituto da UFPA que vai acontecer hoje e amanhã hoje está sendo dedicado inicialmente para o meu projeto o projeto do qual eu faço parte que é o Letra Bell esse projeto ele surgiu depois que um grupo egresso do doutorado do Dinter UFPA e Universidade Federal de Santa Catarina nos reunimos para tentar viabilizar um mestrado olha só como a gente já está pensando bem grande depois do nosso doutoramento a gente está tem a intenção de criar um curso de mestrado na Amazônia e especialmente falando de temas amazônicos esse grupo parte desse grupo de egressos está envolvido e percebemos que um pré-requisito para que criemos esse curso de mestrado é que cada membro deste grupo tenha o seu próprio grupo de pesquisa e aí os nossos colegas o Jôson tem o grupo de pesquisa dele nosso amigo Joaquim Júnior também tem inclusive o nome dos nossos projetos é bem parecido o do Joaquim Júnior é Letra Duso que é Laboratório de Tradução de Souri e daí nessa mesma linha criamos o nosso Letra Bel Laboratório de Tradução de Belém cujo objetivo principal é traduzir nesse momento inglês de Sousa observando aqui o nosso o nosso slide eu digo o seguinte que em harmonia com o projeto pedagógico da Fallen sobretudo no que concerne sua política de pesquisa e a própria relação entre ensino pesquisa e extensão o Laboratório de Estudos da Tradução de Belém Letra Bel é um projeto que engloba teoria e prática pesquisa e tradução buscamos autores da Amazônia para a aplicação dos princípios e teorias dos estudos da tradução e como primeiro ciclo de produção com o objetivo de divulgar autores locais pretendemos estudar e traduzir o renomado autor paraense e falo isso com muito orgulho temos um representante maravilhoso do naturalismo brasileiro o Inglês de Souza lá de Óbidos do oeste do Pará e começamos não com a obra mais badalada de Inglês de Souza mas a gente decidiu começar com com esse com esse livro chamado Contos Amazônicos porque a gente concluiu o seguinte que quando se trata de contos contos sugere uma história de poucas páginas a gente vai poder fazer assim uma dedicação exclusiva para um conto discutir mesmo porque o nosso laboratório ele tem esse significado de acordo com Haroldo de Campos um laboratório de tradução e uma das meninas já mencionou isso hoje é um tipo de laboratório que sequer precisa de um espaço físico o laboratório ele é de forma assim bem prática falando ele é um grupo de pessoas que se reúne para discutir como transferir um texto de uma língua de partida para uma língua de chegada portanto nós escolhemos Inglês de Souza Contos Amazônicos estamos começando com o primeiro conto do livro chamado O Voluntário e estamos disponibilizando esse primeiro conto em língua inglesa nosso objetivo maior é publicar ao final do livro no final da nossa tradução é publicar um livro do Contos Amazônicos totalmente em inglês optamos pela modalidade tradução comentada porque a gente sabe que a Amazônia é muito rica em termos muito rica em cultura muito rica em história então a gente não quer simplesmente dizer que por exemplo que Bentivy significa Kiskady em inglês o que a gente quer falar é que se trata de um pássaro de cor amarela e preta muito abundante na América do Sul e aí a gente vai falar porque que se chama de Bentivy a gente vai ter oportunidade de relatar também a história do Bentivy que no imaginário amazônico ele quando canta perto da casa de alguém ele está sugerindo que uma moça está grávida uma mulher está grávida naquela casa então tradução comentada nos dá justamente essa liberdade de relatar fatos amazônicos que estão obscuros que só a gente sabe então é uma espécie de maneira de matar dois coelhos nessa situação a gente vai divulgar uma obra amazônica vai disponibilizar em língua inglesa e vai aproveitar a oportunidade para divulgar a nossa cultura a nossa história você pode passar Jolson para o próximo slide ok então qual é o objetivo geral do nosso projeto é analisar e traduzir a obra Contos Amazônicos do autor paraense inglês de Souza os nossos objetivos específicos é traduzir o livro Contos Amazônicos de inglês de Souza de 1893 que já está em domínio público por isso que a gente vai poder publicar depois lógico não vai ser uma obra minha ou das meninas que fazem parte do meu grupo mas vai ser a obra do inglês de Souza com a nossa sugestão de tradução para a língua inglesa além de traduzir esses contos do inglês de Souza do livro Contos Amazônicos a gente pretende ao longo desse projeto produzir artigos científicos que revelam os processos tradutórios parte desses processos as meninas já compartilharam com a nossa audiência e trata-se de um trabalho super prazeroso onde a gente primeiramente de forma isolada faz cada um faz a sua tradução depois a gente se reúne para que esse laboratório funcione a gente se reúne a gente discute reflete até que uma tomada de decisão supostamente final seja feita eu digo supostamente final porque na última fala eu acho que foi da Andriele no exemplo do Rocket Science pra mim tinha sido uma solução definitiva cabal maravilhosa e de repente ela mesma abriu nossos olhos para o fato de que como se trata de um livro lá de 1893 e falar de ciência de foguete da NASA haveria aí um conflito cronológico inclusive uma parte desse nosso laboratório tem como objetivo antes de publicar o livro enviar para falantes nativos da língua inglesa para que estes leiam e nos deem um feedback sobre sua leitura porque às vezes a gente escreve uma coisa em inglês nós somos não somos nativos da língua a gente escreve e de repente não soa bacana na língua estrangeira então eu já dei o primeiro passo entrei em contato com o Trevor que é um professor norte-americano que esteve na fala que trabalhem conosco como um ETA e brevemente ele vai estar me dando retornos sobre algumas decisões tradutórias que a gente acha que já está definitivo mas de repente ainda não podemos contar como tal que já seja definitivo então além de produzir artigos científicos a gente pretende participar de eventos como este evento que está sendo organizado pelo Joyson por mim e com apoio da Fallen da UFPA do Instituto então participar de eventos para divulgar resultados parciais e finais nesse momento a gente está naquela fase de resultados parciais orientar discentes de graduação e iniciação científica e buscar no final do projeto parcerias para publicação a metodologia do nosso trabalho o nosso fazer tradutório terá como base Álvaro de Campos 2002 que se chama Laboratório de Textos e como eu mencionei ainda há pouco esse laboratório se refere mais a uma metodologia do que a um espaço físico para Campos a tradução deve ser resultado do esforço em equipe dos profissionais da área de linguística e da arte contando com a participação de discentes em constantes exercícios de reflexão sobre as tomadas de decisão no percurso do processo tradutório então mais uma vez justificando a nossa sigla Letra Bel é justamente esse laboratório preconizado por Álvaro de Campos e que tem como objetivo reunir esses profissionais da linguística estudantes linguística e da arte estudantes para fazer esse trabalho de exercício reflexão e tomadas de decisão no que diz respeito ao fazer tradutório você pode passar de Olson para o próximo slide por favor a justificativa incluindo os benefícios esperados no processo ensino-aprendizagem e o retorno para os cursos e para os professores e discentes da instituição em geral o laboratório de estudos da tradução de Belém surgiu como um dos produtos imediatos do Dinter isso já foi mencionado ainda há pouco em uma iniciativa de parceria com um grupo de seus egressos de diversas unidades da UFPA então no nosso Dinter nós tivemos professores de Abaquetuba Bragança Capanema Castanhal do campus do Guamá só a FALEN disponibilizou cinco professores para fazer esse doutorado de SOURI e também da escola de aplicação e com base na proposta de campus e o seu laboratório de textos o grupo é formado de profissionais de diversas áreas das letras cujas competências se complementam você pode passar de hoje por favor você pode passar esse ok eu já estou partindo para a parte final da minha apresentação e queria mostrar também alguns trechos que eu considero relevantes trechos que nos fizeram tomar decisões importantes nos rumos do nosso projeto por exemplo o tradutor ele de acordo com as teorias dos estudos da tradução ele normalmente segue por linhas tem autores que preferem ser literais traduzir na medida do possível as frases palavra por palavra claro não exatamente palavra por palavra porque as línguas tem estruturas sintáticas diferentes mas eles procuram ser o máximo literais outros preferem a tradução da ideia eu até diria que a maioria prefere a tradução da ideia do que a tradução da letra então Venuti chama isso de estrangeirização e domesticação quando você domestica você transfere para o seu leitor uma leitura fluente uma leitura que vai fazer com que ele pense que quem escreveu a obra foi um autor cuja língua é a mesma dele quando você estrangeiriza um texto segundo Venuti você dá para esse leitor a oportunidade de ver o estrangeiro de sentir as estranhezas de um texto onde a língua estrangeira está presente então até nesse momento o nosso laboratório decidiu o seguinte nós não vamos polarizar a nossa tradução não iremos nem muito para o lado da estrangeirização nem muito para o lado da domesticação a nossa tradução ela vai ser uma tradução que nós intitulamos como tradução híbrida por que essa tradução híbrida? porque a gente não vai deixar o nosso leitor muito confortável lembrem que a nossa audiência alvo são falantes da língua inglesa leitores anglófonos então não vamos deixá-los muito confortáveis e traduzir por exemplo açaí por brasilian berry ou blackberry sei lá o que a gente vai fazer é deixar a palavra açaí lá o texto vai estar em inglês e a palavra açaí vai estar lá e o leitor vai ter a opção já que se trata de uma tradução comentada vai ter a opção de ler os nossos comentários para entender o que é o açaí e o que o açaí significa para a cultura amazônica então o texto híbrido ele se revela nesse trecho que a gente pode ver aí no slide por exemplo dizia aqui o autor vivia só com o filho que passava os dias na pesca do pirarucu e do peixe boi vendido no porto de Alenquer não estranhe aí Alenquer escrito com M na verdade é assim que eles escreviam no final do século retrasado e em inglês como ficou a nossa tradução she lived with her son who spent his days fishing for pirarucu and manatee sold in the port of Alenquer então aí se configura uma tradução potencialmente híbrida vamos manter a palavra pirarucu em português isso vai nos dar oportunidade de explicar de comentarmos sobre esse peixe maravilhoso e importante da nossa cultura da nossa floresta dos nossos rios claro peixe dos nossos rios e vamos falar da cultura da cultura amazônica exatamente porque uma palavra como pirarucu nos abre um leque gigantesco para que falemos de nossa cultura já peixe-boi nós decidimos manter o termo em inglês porque se você colocar peixe-boi no google por exemplo em inglês aparece a palavra manatee automaticamente donde concluímos que o falante nativo quando pensa no animal ele pensa na palavra manatee uma coisa automática então aí a gente domestica a nossa tradução no caso de manter o pirarucu a gente estrangeiriza a nossa tradução e aí não deixa esse leitor numa posição tão confortável de achar que o texto foi escrito por um norte-americano por exemplo mas que se trata de uma tradução Venute se queixava da invisibilidade do tradutor e é justamente isso que a gente não quer que a gente fique invisível nesse trabalho quando o leitor alvo ler a palavra pirarucu ele vai saber que se trata de uma obra traduzida e aí o tradutor ganha vida aí o tradutor torna-se visível e esse é o nosso grande objetivo também um deles na sequência eu digo o texto fala assim apesar da pobreza rústica da casa com suas portas de japá e as paredes de sopapo em inglês fica assim despite the rustic poverty of the house with its japá doors and wattle and dove walls então novamente a gente usa um termo estrangeirizado mantendo a palavra em português e depois a gente usa o termo tal como um falante do inglês entende o que seria esse tipo de parede numa casa parede de sopapo ele entende como wattle and dove walls walls e aqui no final o terceiro trecho que eu destaco para vocês é o seguinte passeando uma tarde na praia do tapajós abeirou-se de mim uma cabocla velha e em inglês a gente sugere assim uma tarde walking on the beach of tapajós tapajós river and no cabocla passes by ficou alguma coisa assim então a palavra cabocla também nos dá uma oportunidade maravilhosa de descrevermos o termo o significado as pessoas que da Amazônia que podem ser intituladas de caboclas ok tem só mais um um slide tá Jocon é só o próximo que eu quero para finalizar aqui ele fala assim um embrulho com dinheiro duzentos e poucos mil réis tudo quanto tinha para que ele livrasse o filho de jurar bandeira então eu quero que você eu quero chamar a atenção de vocês para a palavra duzentos e poucos mil réis que era o jeito que se chamava o dinheiro brasileiro na época voltou a ser réis só que com uma talvez com uma corruptela na pronúncia e vamos manter réis por quê? porque vamos explicar que o dinheiro brasileiro não é tão consistente como o dólar por exemplo que é um dinheiro que já está em uso há centenas de anos o dinheiro brasileiro ele muda de nome e muda de valores de tempos em tempos então é mais uma oportunidade de divulgar nesse caso a cultura brasileira e o termo jurar bandeira como existe uma expressão que traduz a ideia de maneira precisa em inglês aí a gente vai nesse caso domesticar então jurar a bandeira vai ficar pledging an allegiance to the Brazilian flag e como eu mencionei ainda pouco e para finalizar a minha fala bem te vi que também nós domesticamos por Kiska D ok essa decisão no entanto não está definitiva pode ser que a gente estrangeirize pode ser que se mantenha bem te vi até para nos dar aquela oportunidade de falar sobre aquela aquela história do bem te vi da moça grávida como ele canta e tudo então gente essa é a minha apresentação claro que tinha muito mais coisa para falar mas o tempo não nos permite e eu espero que depois da apresentação das minhas voluntárias da minha bolsista e mais o que eu compartilhei com vocês espero que tenha ficado claro o nosso objetivo e o nosso trabalho trabalho que é hercúleo mas que nos dá um prazer gigantesco muito obrigado em nome do conjunto de envolvidos no projeto Letra Bel eu agradeço agradeço a participação as perguntas que farão daqui a pouco e a paciência de cada um de vocês obrigado Joisson firmes e fortes obrigado Sérgio a gente está com o tempo bem curtinho agora e eu vou fazer a primeira vou colocar aqui na tela a primeira pergunta que foi feita eu queria que tu respondesse de forma bem sucinta que a gente está bem em cima então a pergunta é acontece de em alguma hipótese você não encontrar uma palavra equivalente e quando isso acontece o que se faz vocês estão lá fazendo a tradução e de repente essa pergunta foi do Sérgio Lucas né foi Sérgio meu xará Sérgio muito obrigado pela tua pergunta uma pergunta muito bacana e que me dá oportunidade de dar aquele exemplo do do Rocket Science né embora exista uma tradução de ideia possível para bicho de sete cabeças tá eu não sei se você queria que eu respondesse especificamente sobre uma palavra ou se fosse no caso uma expressão tá eu vou dar aqui como exemplo essa expressão bicho de sete cabeças portanto uma coisa muito difícil de se fazer em inglês eles falam it's not rocket science e a tradução em português seria isso não é bicho de sete cabeças no nosso conto infelizmente não vai encaixar aí qual vai ser nossa solução a gente vai optar por it's no big deal ou então it's not that hard vamos ver uma expressão em inglês mais literal e que contemple essa ideia de bicho de sete cabeças obrigado pela sua pergunta se você não se sentiu respondido por favor pode mandar um e-mail que a gente tenta explicar com mais detalhes ok obrigado Sérgio em seguida a gente tem a pergunta do Rafael Santos que é eu queria saber se a tradução literal prejudica ou não na interpretação de um texto e se a intencionalidade do tradutor pode afetar o resultado da tradução e interpretação do leitor isso é uma pergunta bem até filosófica uma das meninas quer responder ou eu mesmo tendo que responder essa isso aí se alguém quiser responder isso aí se as meninas não se manifestarem eu posso responder Andriele parece que quer responder e é uma pergunta linda Andriele eu acho essa pergunta muito boa mesmo e a gente o professor pediu para responder rápido mas acho um pouquinho difícil essa especialmente bem filosófica no texto do Velote ele fala até sobre a gente vai fazer uma estrangeirização ficar mais fixo para o leitor ou mais próximo do texto que acaba isso acontecendo a tradução prejudica na interpretação de texto e se a sensibilidade do tradutor pode afetar a tradução literal pode prejudicar sim acredito que é por isso que muitos escolhem a domesticação apesar de que está mais perto do 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 texto original então vai muito da intencionalidade do tradutor mesmo e pode com certeza afetar o resultado da tradução e na interpretação do leitor conforme que ele for querendo por exemplo tem vários termos no nosso próprio ponto que poderíamos ter domesticado mas a gente queria compartilhar nossa cultura nossa cultura nossa cultura daqui da Amazônia então a gente resolveu alguns deixar no deixar no original vai causar esse estranhamento do leitor isso é normal às vezes até hoje a gente tem o Google então é fácil para ele pesquisar ainda vai ficar um pouquinho confuso mas ele vai entender que é algo bem relacionado à nossa cultura estrangeiros são da da leitura normal e agora para facilitar a gente também escolheu termos termos para domesticados no nosso conto para que não fica tão difícil assim que ele que o leitor leia o texto né para que o leitor do que é nativo da língua inglesa ainda assim consiga apreciar apreciar o texto não ficar o tempo todo tendo que ir lá pesquisar e consiga entender tudo o que está acontecendo muito bem ok a próxima pergunta é o grupo trabalha apenas com parlinguística inglês português sim né Sérgio olha por enquanto sim como eu mencionei ainda há pouco o nosso grupo maior que é composto por professores de diferentes campos da universidade esses professores também são professores de outras línguas nós temos professores de espanhol professor de francês envolvido então é bem provável que futuramente outras línguas também sejam utilizadas na tradução essa pergunta é muito legal né porque isso vai deixar o povo de francês e espanhol mais radiante a gente pretende sim pensar em ampliar as nossas ideias né já que a proposta é que essa essa ideia se amplie para todos os cursos da Fallen né e a última pergunta é requisito para entrar no grupo se tem vaga como é que é como é que foi para fazer parte olha em primeiro lugar a gente agradece logo porque quem pergunta isso provavelmente ficou com água na boca de entrar nesse grupo isso significa que nós temos um grupo muito feliz né as meninas tinham trabalhado com muita alegria nesse projeto é talvez em junho do ano que vem eu abra edital para mais uma ou duas vagas é eu imaginei que alguém pudesse desistir né e por isso outros entrariam só que as meninas estão tão felizes estão envolvidas que vai ser difícil surgir em outras vagas mas eu vou criar mais uma ou duas justamente para contemplar quem ficou de fora ok meados do próximo ano obrigado pelo interesse né em fazer parte do nosso grupo legal eu estou feliz tem 42 pessoas lá no youtube acompanhando a gente tomara que apareçam bem mais é muito obrigado Sérgio Andriele Yara Larissa esqueci mais alguém Bárbara pela apresentação do projeto né pela mesa de conversa tá aqui a carinha da Bárbara a Larissa Yara não sei se vai aparecer ele já apareceu e esses são os membros que compuseram a roda de conversa do projeto do professor Sérgio muito obrigado gente é eu já vou encerrar essa roda de conversa porque a gente já tem a próxima roda de conversa então muito obrigado a vocês a todas e sucesso no projeto e esperamos que abra abram vagas né que acho que tem gente interessada em participar muito obrigado pessoal muito obrigado em nome do Letra Bel muito obrigado obrigada ela ia falar alguma coisa eu acho bom então dando continuidade para a gente não ter nenhum atraso a gente vai dar continuidade né ao evento com a roda de conversa sobre tradução literária que vai começar com a apresentação do professor Otávio Guimarães Tavares que é professor da Fallen então quem for aluno do inglês quem é aluno do inglês já conhece o professor Otávio e ele vai iniciar a apresentação dele intitulada Entre o Silêncio e o Grito a tradução de Antígona de Annie Carson o Otávio é como eu falei né professor da Fallen do ILC da UFPA professor da pós-graduação de Letras do PPGL né professor da pós-graduação de filosofia na UFPA também o que mais aqui que eu posso falar é líder do grupo de pesquisa NELAA núcleo de estudos em literaturas e artes anglófonas membro de algumas alguns grupos de pesquisa que eu acho que tá bom senão eu vou demorar um ano aqui pra falar bem-vindo Otávio se quiser pode complementar alguma coisa e como são vocês três né o Otávio em seguida o Elvis Borges e depois o Everton eu vou primeiro te apresentar né que eu já fiz e aí eu acho que cada um vai ter entre 18 acho que até 20 minutos daria e aí no final a gente faz as perguntas o pessoal vai fazer perguntas e eu passo aqui pra vocês pode iniciar ok primeiramente queria agradecer o convite do Joisson do Sérgio pra poder estar aqui eu acho e parabenizá-los pela iniciativa assim que é fantástica sempre essa importância crescente da tradução no Brasil assim uma tendência que tem vindo já há algum tempo e fico feliz que esteja tem esses passos aqui no LCA e na Fallen pra trabalhar isso justamente assim eu acho que sempre é importante sobretudo lidando com línguas estrangeiras assim fundamental em todos os sentidos como o Joisson diz eu sou Otávio Guimarães Tavares e eu atuo também na pós-graduação de letras aqui da UFA e então e os dois outros integrantes dessa mesa o Everton e o Elvis são meus orientantes e eu fico feliz de poder integrar uma mesa com eles já que eles também estão trabalhando tradução e de formas bastante interessantes então vamos lá essa fala de hoje é de certa forma pensando qual é a visão tradutória de uma autora canadense chamada Anne Carson que habita justamente um lugar bem determinado primeira coisa eu estou pensando a tradução a partir do âmbito da literatura da teoria literária pensando ela como fundamental obviamente para pensar a literatura por que a Anne Carson ela é uma poeta uma ensaísta uma dramaturga e também é professora de grego antigo e de clássicos eu não posso dizer e ela é tradutora mas essas coisas dizer essas coisas separadamente sobre ela é um pouco limitado em que sentido porque na verdade a carreira da Carson e a produção dela é justamente marcada por entranhar todas essas coisas numa só ela é alguém que vai fazer o último o livro que acaba de ser publicado a tradução aqui no Brasil a autobiografia do vermelho é um romance inverso uma coisa que não há já faz um tempo não é muito tradicional isso ela vai misturar ensaio poema tradução a coisas que você não que ficam no estado limite se é uma tradução se é um poema autoral se é um ensaio se é um texto fictício e assim por diante então ela é justamente conhecida por misturar esses elementos misturar essas fronteiras e vamos dizer quebrar essas fronteiras fazendo mas isso sem transformar esses gêneros literários a ideia de gêneros literários bastante já recusada assim num certo sentido a partir dos anos 60 70 das vanguardas mas o que ela faz é de certa forma evidenciar certos elementos desses gêneros colocá-los em confronto e ao mesmo tempo que mistura deixa marcado a existência de dois numa forma só brincadeira básica da Carson que ela repete de novo de novo e ela não só faz isso com com os gêneros esterários mas também faz isso com os autores ela é alguém que vai aproximar Safo e Arthur Virginia Woolf e Tussidges vai aproximar Sófocles e Samuel Beckett novamente sem apagá-los mas deixando marcado essa diferença temporal neles de certa forma o jogo grande eu diria da Carson é essa capacidade de explicitar a diferença entre as distâncias colocar coisas próximas e marcar quão distante elas são de certa forma a gente poderia reutilizar uma frase que ela mesma usa no livro dela chamado Erros the Better Sweet Erros o agredoce ou Erros o doce amargo que é ela quer conhecer a ambos mantendo as diferenças visíveis a crítica Jessica Fisher diz da Carson o seguinte seu brilho como escritora é que ela nos mostra simultaneamente a proximidade a distância entre as coisas e nesse sentido ela é sempre uma tradutora isso é alguém que carrega algo através de uma distância em outras palavras até mesmo quando ela está fazendo algo autoral ou ela está fazendo algo dela ela está utilizando uma metodologia e um modo de pensar que seria tradutório mesmo quando ela aproxima autores o que ela está fazendo é uma espécie de emprestando algo do ato tradutório isso quer dizer que a tradução na verdade para Anne Carson é muito mais do que um fazer local uma coisa que ela faz e sim já é um modo dela pensar o mundo ela pensa o mundo e constrói a literatura dela a partir de uma lógica de tradução nessa tentativa de criar o terceiro lugar temporal de uma indeterminação temporal em que as duas coisas ficam marcadas pensando aqui a tradução do antigo que ela faz que se chama Antagonic que é uma tradução recheada de anacronismos com um texto muito encurtado com versos encurtados ela é muito menor por exemplo do que as outras traduções padrões para o inglês é um texto com quase nada de pontuação às vezes tem versos inconclusos tem alteração entre uma sintaxe prosaica e uma sintaxe em stacato mudanças bruscas de registro expressões populares anacronismos explícitos como por exemplo falar da nova lanche veloz do creonte e a adição de referências de encenações da Antigna que são obviamente mais contemporâneas ela menciona a do Bertrand a peça começa com o Antigna discutindo um trecho e vendo se ele é do Samuel Beckett ou se é de Hegel então você tem adição de elementos que não são são explicitamente anacrônicos são feitos para ser anacrônicos a Judith Butler numa resenha que ela faz dessa tradução da peça diz que a Carson está descendo as recepções de Antigna na própria peça deixando claro para nós que nosso único acesso a esta peça é a partir do nosso tempo presente mas mostrando também que esse tempo ainda está vinculado ao tempo clássico em outras palavras dessa atualidade que eu estava mencionando um pouco antes vamos lá por exemplo há momentos em que ela importa uma linguagem shakespeariana há momentos em que há uma lacuna no texto antigo e o personagem em questão diz agora eu postulo uma lacuna por quê? porque ele é uma lacuna textual efetivamente no texto em outras palavras é uma tradução que deixa claro esses elementos quando a Erichick entra em cena já ao final ela diz que ela ela começa declarando que esse é o monólogo dela em outras palavras há elementos metatextuais em que os personagens ou quem fala no texto vão ter consciência de que eles estão numa peça e numa peça já localizada de uma forma estranha Erichick quando entra diz esse é o monólogo de Erichick é a única fala dela na peça você pode não saber quem ela é mas está tudo bem como a Mrs. Ramsey ela morre entre colchetes do rumo ao farol em outras palavras é uma noção própria ela vai inclusive vai discutir vai falar uma coisa que é da didascalia do texto e vai ser contradita pela própria didascalia do texto antes falava uma espécie de como se o texto tivesse uma autoconsciência de si mesmo essa autoconsciência essa ideia da peça um pouco estranha assim de certa forma tem a ver com uma coisa que a Carson fala que ela pensa ela não pensa uma peça a partir de personagens mas a partir da linguagem e no caso da Antagonia ela começa a tradução dessa peça através do momento da peça em que o coro está cantando que é conhecida como a ode ao homem e dali desse momento mais ou menos um pouco no começo da peça ainda ela expande o resto da tradução então a gente poderia pensar por exemplo nessa peça não exatamente como uma peça de personagens da tradução da Carson pelo menos mas como uma espécie de artefato de linguagem lembrando muito certos procedimentos que a Gertrude Stein outra autora que a Carson gosta muito que faz peças em que você não tem de dascalha você não tem indicação de personagem e é um enorme texto que quem vai montar vai ter que se virar para criar algo a partir dali ok no prefácio dessa edição Joisson por favor me diga o meu tempo porque eu esqueci de marcar no prefácio dessa edição que chama-se a tarefa da tradutora da Antigna brincando aí com o título do Walter Benjamin tarefa do tradutor em um momento ela fala o seguinte Antigna você, tanto quanto John Cage não aspira a uma condição de silêncio você quer que a gente ouça o som do que acontece quando tudo normal musical cuidadoso convencional ou piedoso é levado embora a referência ao John Cage o autor de 4 minutos e 33 segundos é uma certa atenção aos sons que restam que ela planeja olhar tudo que permanece quando o resto é retirado quando aquilo que está na frente é retirado num dos seus ensaios esse ensaio da Carson que é muito importante para entender a concepção dela de tradução chama-se Variações no Direito de Permanecer Calado ela fala de uma palavra que não teria intenção de ser traduzível é uma palavra que para si mesmo ela dá um exemplo na Odisseia em que Hermes dá para Odisseia uma certa erva que se chama mole e que é para prevenir que ele seja afetado pelo feitiço da Circe que transforma todo mundo em animal o nome é dado o nome da erva mas ela é linguagem dos deuses ela é nunca explicitada qual é essa erva no mundo mortal então a Carson diz que é como se o Mert tivesse jogado tinta branca sobre aquela palavra ela está ali ela é conhecível como palavra mas ela não quer ser traduzível ela não quer ser marcada vamos dizer assim e isso se aproxima da ideia de silêncio essa coisa que permanece calada que cai no silêncio não necessariamente como ausência de qualquer coisa mas como talvez ausência de um sentido semântico explícito racionalizado e isso é um problema central para a tradução ela parte então por uma ideia que ela pega dos dos processos da Joana D'Ar em que a Joana D'Ar ela nota que ela não está tentando quando ela fala das vozes que guiam ela ela tenta não traduzir isso para um clichê teológico e daí lembrando que há uma problemática inteira nesses textos porque eles vão sendo como é que chama? eles vão sendo misturados há um problema tradutório entre o francês médio e latim e o que ela diz da Joana D'Ar que é o seguinte Joana queria transmitir a perturbação sem traduzir no clichê teológico é sua fúria contra o clichê que me atrai a ela um gênio está em sua fúria todos sentimos essa fúria em algum nível em algum momento a resposta genial a ela é a catástrofe eu digo que catástrofe é uma resposta porque acredito que o clichê é uma pergunta recorremos ao clichê porque é mais fácil do que tentar inventar algo novo esta implícita pergunta já não sabemos o que pensamos sobre isso não temos uma fórmula que usamos para isso não posso simplesmente enviar um cartão postal padrão ou colocar uma foto instantânea de como era em vez de tentar fazer um desenho original então essa é um pouco da ideia da Carlson tentar traduzir algo distinto tentar traduzir algo com catástrofe catástrofe sendo esse algo distinto que foge ao clichê o clichê antigna no caso seria a ideia de que existe uma tradição interpretativa da antigna que guia inclusive a tradução da antigna o que a Carlson quer é olhar a textualidade de certa forma se desfazer dessa tradição tradutória que ela vai apontar que segue certos clichês certas coisas que são traduzidas de uma forma ou de outra por causa de uma tradição em outras palavras que muitas vezes não está necessariamente recorrendo ao texto mas a lugares já preenchidos de como se traduzir coisas que seriam indeterminadas na tradução que necessitariam dariam loops vamos assim dizer ou criaria uma problemática ela quer não recorrer a uma tradição de como isso sempre foi traduzido mas tentar extrair algo novo dali em outras palavras ela quer fugir da tradição e traduzir a antigna como uma catástrofe isso é o que eu acredito que ela efetivamente faz e nesse mesmo ensaio que a variação no direito permanecer calado esse título apropria a frase que é dada o direito de silêncio a quem é detido pela polícia nos Estados Unidos e no âmbito literário a gente poderia ver duas interpretações o silêncio como uma ação contra uma norma contra uma exigência de sempre dizer algo em que dizer implica um conteúdo semântico semântico e que pensam lógico semântico isso obviamente lembra todo o caso do Bartlett de não querer falar não querer fazer e o silêncio como a possibilidade de afirmar algo como não traduzível como não completamente apreensível em outra língua tendo em vista uma espécie da ideia que a Carson coloca de que a não traduzibilidade é uma ilegalidade tudo dentro de uma visão mais racional tudo tem que ser traduzível tudo tem que ser transponível o que ela está reclamando é a permissão de algo de não ser transponível em outras palavras o silêncio como um direito e como uma potência pela ausência na mesma resenha que Jody Butler faz dessa tradução da Carson ela fala que o texto da Carson se torna uma espécie de panorama verbal e visual de um grito prolongado de um berro e um grito prolongado a gente poderia brincar então que essas marcas semã esses elementos essas marcas livres que surgem no texto esses anacronismos esses elementos metatextuais essas brincadeiras essas referências essas mudanças de registro mudança de linguagem são uma espécie de tentativa de fazer uma tradução que violente a tradição e que puja do clichê que destrua o clichê Jan Carson mesmo diz o que me fascina é ver sua catástrofe em qualquer nível de consciência que ela tenha escolhido como um método extraído da tradução um método organizado pela fúria contra o clichê afinal o que mais é a nossa própria língua senão um gigantesco cacofônico clichê nada não foi dito antes os modelos estão definidos Adão há muito tempo nomeou todas as criaturas a realidade está acorrentada é justamente quebrar com essa corrente que ela pretende numa entrevista até para o Will Atkin ela fala que muitos desses elementos anacrônicos são frutos do tédio na hora de traduzir ela começa a ficar entediada e ela muda coloca alguma coisa aleatória ali para se divertir eu adoro uma autora que diga que base de coisas delas são por causa do tédio me identifiquei completamente mas é interessante pensar que esse tipo de atitude impele algo novo essa espécie de violência tradutória vai evidenciar no final esse diálogo entre o presente e o passado quatro minutos ok e permite a tradução então ser pensada como uma espécie de terceiro lugar que não é nem o passado nem o agora mas um estado indeterminado um estado que não quer cair em nenhum nem em outro é claro que isso não implica isso é importantíssimo saber com a Carson não implica uma espécie de qualquer coisa ou uma espécie de eu faço simplesmente qualquer a Carson é uma filó é treinada dentro de uma tradição filológica clássica então na verdade o que ela faz oscila toda hora entre um trabalho textual específico com aquele termo com contexto etc e usar isso de uma outra forma não convencional em termos gerais a gente poderia no Brasil obviamente que isso tem um diálogo muito forte para o do de Campos e toda proposta de transcriação mas não que ela tenha vindo daí então já para finalizar rumo ao final a gente poderia dizer então que traduzir para Carson é um modo de ser pensar perceber agir e viver trata-se de um modo de estar entre mundos ela vai dizer em algum momento traduzir é estar entre o corpo e sua sombra explicitando a diferença entre distâncias propondo um contato entre momentos é um modo de ser e compor que permite habitar um terceiro lugar indeterminado de fronteiras e ela se baseando na ideia de plus de um lang que o meu francês é terrível do Jacques Derrida acerca da desconstrução ah, perdão a Bárbara Cassin que é uma filósofa que pensa a tradução e a tradutora de pressocráticos quando ela fala pensando nessa ideia do Derrida sobre a pluralidade existencial linguística ela diz o seguinte mais de um mais de uma maneira de ser homem mais do que uma língua mais do que um significado mais do que uma tradução e mais do que uma boa tradução toda tradução como qualquer tradutor sabe te confronta com mais do que uma possibilidade essa ideia da Cassin que é fundamental de que traduzir é um ato traduzir é um ato e todo ato é limitado e volta e volta novamente então ele marca na verdade não um caminho para um objeto final mas há sempre possibilidade de algo novo sempre algo novo que pode ser extraído daquela mesma textualidade e de certa forma é a partir daí que é interessante pensar a Carson pensar o ato de traduzir como catastrófico de pensar sempre outra possibilidade fora do clichê de entender a língua não como dada mas como possibilidades ainda abertas para o movimento nos espaços fronteiriços tornar-se portanto plausível torna-se portanto possível plausível pautar a tradução e o performante como lugar privilegiado para repensarmos os modos de ser humano e de uma forma construtiva e só para encerrar completamente aproveitando algo que a Carson diz ela diz o seguinte eu me pergunto se não haveria outra ideia de ordem humana que não a repressão outra noção de virtude humana que não o autocontrole outro tipo de eu humano que aquele baseado na dissociação entre o dentro e o fora ou na verdade outra essência humana que não o eu a pergunta em outras palavras de outros modos de ser humano pode ser pensada na Carson como uma pergunta que surge da tradução um modo de pensar outros modos de vida que estão fora do clichê fora de uma padronização e traduzir Antigna é pensar no modo possível a peça então Antagonic seria uma possibilidade de resposta que marca o ato tradutório como o de falar e deixar falar como uma tocar e deixar tocar e ser tocado ler e performar Antagonic é habitar e mover-se pela pluralidade de vozes é habitar o espaço da diferença sem anular um ou outro é desmanchar as fronteiras e limites a tarefa que pretende a tradutora de Antigna Anne Carson talvez aparente simples mas é de suma importância como ela mesmo diz no final cara Antigna eu tomo como a tarefa da tradutora impedir que você algum dia perca seus gritos e é isso Ok Otávio muito obrigado pela tua apresentação surgiu uma pergunta que eu acho que vai ser oportuno até por causa do contexto acho que se eu deixar para o final vai ser meio complicado para responder vamos aproveitar que está fresquinha a ideia é a pergunta da Gesiele Oliveira este emprestar no tradutório seria uma deformação da tradução segundo Berman né deformação da tradução o que tu achas olha eu acho que eu acho que a proposta da Carson é uma coisa estranha então ela não ela não tem intenção ela pensa a obra dela como tradução até tem um momento que essa mesma peça ela traduz pela primeira vez com a Antigna e depois ela retraduz novamente a pedido de um diretor que acha que a tradução não é muito encenável assim no sentido que seria muito estranha e ela no primeiro momento da entrevista ela fala que fica irritada com essa ideia do diretor de que aquilo não era uma tradução mas eu acho que sim podem ser pensados como deformações assim mas não pensado como deformações no sentido negativo elas são deformações intencionais elas estão ali de propósito e por uma razão elas são brincadeiras explícitas com esse jogo todo em outras palavras não é por exemplo alguém que vai como é que a gente poderia dizer que vai adicionar um termo ali dizendo que ah não vamos dizer que estava sendo mencionado estrangeirização e meu Deus fugiu o outro termo domesticação que são coisas comuns que acontecem mas ali na Carson não há uma espécie de explicitação assim eu estou fazendo isso essa brincadeira é explícita eu estou adicionando uma referência a um autor que obviamente não existe nessa época de propósito então essa é a proposta dela e pensando que uma coisa que sempre é bom lembrar que existem várias traduções antigos para português para inglês e que o objetivo dela então não é fazer aquilo que todo mundo está fazendo já ou já está feito mas uma outra coisa ainda então eu acho que talvez a diferença seja isso não é uma coisa pensando que é um caminho melhor ou etc é a proposta dela mesmo de criar uma outra coisa legal acho que foi respondido assim muito obrigado Otávio e se aparecer alguma pergunta eu quero que tu fizes ainda se aparecer alguma pergunta aí a gente responde no final então agora eu quero chamar o Elvis Machado Olá Elvis tudo bom o Elvis vai apresentar o trabalho no titulado Guimarães Rosa em tradução um estudo sobre a versão francesa de primeiras histórias o Elvis é mestrando de letras estudos literários pela UFPA a linha de pesquisa dele é literatura interpretação circulação e recepção e ele tem graduação em língua portuguesa atualmente ele integra o grupo de estudos estético recepcionais acerca da literatura em língua portuguesa vinculado ao PPGL muito bem vindo pode iniciar lembra que tu vai sair entre 18 a máximo 20 minutos para tua apresentação Elvis tá me ouvindo? tô escutando estamos escutando? sim sim tá ok tá ok tá bom eu vou compartilhar a apresentação em língua portuguesa o aí a e a 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 Um minuto que eu estou querendo encontrar. Como é que eu compartilho o slide? Está aparecendo aí? Está aparecendo a apresentação? Vocês estão conseguindo ver a apresentação? Estão conseguindo visualizar o slide? Está tudo ok, Elvis. Pode começar. Está tudo ok? Ah, está. Boa tarde, meu nome é Elvis Machado. Primeiramente, eu quero agradecer pelo convite e parabenizar os realizadores deste evento, deste primeiro seminário de escuros da tradução, que está sendo realmente muito importante para a fala, e hoje também eu faço parte, sou calouro de letras alemão. E este ano foi particularmente importante, eu vejo, para os estudos da tradução aqui na FCA. Tivemos em abril, se não me engano, o primeiro CETRAN, o primeiro simpósio de estudos da tradução da Amazônia. Mais recentemente, em nível nacional, a semana do tradutor e agora o primeiro seminário de estudos da tradução. Daí eu vou falar, ou dar um pouco da minha contribuição, falar um pouco da minha pesquisa de mestrado, que está caminhando na sua reta final e está sendo orientada pelo professor Otávio Guimarães Tavares. E a minha pesquisa, ela traz uma discussão a respeito da tradução francesa de primeiras histórias, com a intenção de fazer um comentário a respeito dessa tradução. Para quem não conhece primeiras histórias, é um livro de contos, com 21 contos curtos, entre 5 a 8 páginas. Ela foi escrita em 1962 e que possui uma característica muito particular para os estudos tradutórios, uma característica que também é muito comum, que foi comum nos modernismos no Brasil, que é a experimentação da linguagem. O que eu quero dizer é que é uma linguagem experimental, uma linguagem que tem algumas criações lexicais, alguns neologismos, estrangeirismos, uma sintaxe que muitas vezes vai romper com a sintaxe tradicional da língua portuguesa. Enfim, tudo isso só arquece ainda mais nos estudos da tradução e a vontade de ser traduzido. Esse livro foi escrito pelo João Guimarães Rosa, como está aí na capa. João Guimarães Rosa é um escritor mineiro muito erudito, ele era poliglossa e também diplomático. E no século XX, toda a sua obra, praticamente, foi traduzida para vários idiomas, até porque essa relação diplomática o favorecia nessa relação com os tradutores. E é importante ressaltar também que ainda hoje a sua obra ainda está sendo retraduzida. Então, nós temos, por exemplo, dois importantes projetos de retradução de grandes centros de veredas que estão acontecendo nesse momento. Um para o alemão, que está sendo realizado pelo Bertolt Wig, da Universidade de Santa Catarina, e outro projeto de retradução para o inglês. E fora várias iniciativas de outros tradutores, como na França, temos um jovem tradutor, o Mathieu Doss, que está traduzindo, que ainda não foi traduzido de Guimarães Rosa na França. Então, tudo isso são pesquisas, são possibilidades de pesquisas que realmente vão se abrir nos estudos da tradução no Brasil no futuro. Então, voltando um pouco, voltando para falar da minha pesquisa, tratando de um comentário a respeito da tradução francesa, e devido a esse aspecto experimental, tudo isso torna a tradução ainda mais difícil. E eu digo que há uma agravância a mais que é a língua francesa. Por quê? Porque eu não digo que o francês é uma língua mais rígida ou mais dogmática que o português, porque todas as línguas têm a sua tradição, mas também têm os seus inventores, aqueles que transgrivem um pouco da língua. E a França vai diferente, desde Rabelais até o modernismo francês, o Raymond Quenot, entre outros. Mas é uma língua que é mais apegada aos padrões da boa escrita. Então, ela não aceita facilmente transgressões. Então, tudo isso torna a tarefa do tradutor ainda mais diferenciador. E eu trouxe aqui alguns trechos que eu vou comentar, que eu trouxe para a discussão, mas antes eu quero falar um pouco rapidamente sobre o referencial teórico. A certa altura, dessa pesquisa, ela vai realmente dialogar com o pensamento, com as ideias do poeta, tradutor e ensaísta francês, Henri Le Chonis, que ainda não teve grande repercussão no Brasil, mas possui realmente ideias sobre tradução, sobre literatura, sobre poética, que são muito ricas, são muito interessantes. E, em alguma medida, esse pensamento sobre a poeta e também sobre a tradução vai dialogar nessa pesquisa, na minha pesquisa, com o pensamento, com as ideias estéticas de Guimarães Rosa, por exemplo. Guimarães Rosa, em geral, vai buscar uma linguagem que busque fugir dos lugares comuns, fugir dos clichês. A ideia que ele tinha de que para renovar o mundo, para renovar o homem, o pensamento, é necessário primeiro renovar a linguagem, essa importância para a linguagem. Então, por isso, buscar uma linguagem, uma forma de expressão que choque o leitor, que, como ele diz, seja selvagem, que não seja domesticado. E essas ideias são muito bem discutidas e argumentadas por Henri Mechonique. Tem até uma frase célebre dele, na verdade, até um epigrama, ele diz assim, define a poética como o fogo da alegria que se faz com a língua de pau. La langue de boas, a ideia de língua de madeira, que é basicamente a ideia do clichê. Então, a poética vai acontecer, segundo Mechonique, quando essa língua é queimada, quando ela é renovada. E a visão tradutória de Henri Mechonique, a parte também dessa noção de poética, resumindo bastante a ideia de que a tradução é um tipo de poética experimental. O que isso quer dizer é que o tradutor deve refazer a experiência estética do original. Eu utilizo essa definição de original e de versão, mas o tradutor deve refazer essa experiência estética agora em outra cultura, em outro contexto, com outras línguas, com outras possibilidades. Sempre mantendo um diálogo entre as duas obras, um diálogo entre as duas poéticas, entre as duas visões de mundo. Então, por exemplo, Figuim Maranjosa buscou ultrapassar as possibilidades da língua portuguesa e assim realmente ele fez. o tradutor deve buscar também alargar os horizontes de sua língua. Então, veja que é uma proposta tradutória que não se resume apenas a uma visão estética da tradução, mas tem um aporte tradutório que se refere a uma visão ética, uma visão política também. Ou seja, a tradução também deve confrontar a própria tradição da língua, a própria visão de linguagem. Ela tem esse aspecto crítico também. Tá bom? E eu já adianto um pouco aqui da minha conclusão, nessa comunicação, que a tradutora conseguiu muito bem realizar um pouco dessa noção de tradução como um diálogo, essa noção de tradução como uma crítica à própria língua, como uma crítica à própria tradição da língua francesa. E como veremos dos textos que eu selecionei para comentar. Essa aqui é a capa da tradução francesa, que foi feita em 1982, 20 anos depois da edição original. E ficou o título como Renier Stouard. aqui é história no sentido amplo, não mais histórias. A ideia que Guimarães Rosas quis dar como história fabulosa, inventada, mas de suar histórias no sentido amplo. E ela faz parte de uma coleção que foi publicada na editora Betaglier, uma coleção de biblioteca brasileira. Se você for no site, você vai encontrar outros livros que foram traduzidos. Aqui é o Queiroz, Drummond, da Autotremissão e outros. Pois bem, eu decidi comentar aqui um dos contos de primeiras histórias, que é o conto famigerado, que é, se não me engano, o terceiro conto de primeiras histórias. e trata-se de um relato, de um relato do médico do Arraial, médico do interior, não é? Que no conto representa a figura do homem letrado, não é? E este médico vai contar o seu encontro, não é? Com o famoso jagunço, com o perigoso bandido chamado Damasio, não é? este bandido, o damaso, e procura justamente para saber o significado da palavra famigerado, né? E que para nós, tá? Famigerado tem um duplo sentido, né? Um sentido antitético, né? Famigerado no sentido dicionalizado quer dizer célebre, famoso, importante, mas também famigerado tem um sentido pejorativo, tá? Que se refere também ao contrário, uma má fama, né? Então, toda a intriga, toda a trama deste conto vai virar em torno dos significados desta palavra, tá? Então, aqui a gente já tem uma primeira dificuldade tradutória, né? Porque não há em português, não há em francês uma palavra que tenha e carregue esse sentido antitético, né? E aí a tradutora optou por legendaire, né? Legendaire que quer dizer lendário, né? E que em sentido amplo também refere a importante célebre, tá? Mas é curioso, a gente pode pensar por que não optou por outra palavra que esteja mais próximo do sentido de famigerado como renomê, né? Renomado, famoso, importante, tá? E há uma explicação para isso, né? Assim, eu interpreto que legendaire é uma escolha que é ao mesmo tempo estratégica, tá? E também poética. Por quê? Porque há na narrativa uma série de jogos de palavras, jogos de linguagem que Guimarães Rosa faz justamente nessa palavra famigerada, tá? Por exemplo, no... Há um momento narrativa que é justamente do seu clima que é quando o... o Damásio vai fazer a pergunta, tá? O que é famigerado para... para o médico do Arraial, né? E ele diz, Vós vici, agora me faça a boa obra de querer me ensinar o que é mesmo que é. O que é mesmo que é. Famigerado, paz-migerado, palmi-geraldo, família-gerado, né? Então, Guimarães Rosa brinca com esse adjetivo, né? Declinando-o de várias formas para mimetizar essa fala enrolada do Damásio, né? E para... de certa maneira fazê-lo tatear a palavra, né? Imitando uma fala regional, uma fala enrolada, hesitante, entrecortado e tudo, né? E a gente percebe que em francês seria mais difícil, eu não digo mais difícil, mas seria menos fluido você conseguir construir esse mesmo jogo de palavras com a palavra renomê, né? Então, a palavra légendaire fica um jogo de palavras muito mais fluido, tá? Tanto do ponto de vista sonoro quanto do ponto de vista estético, né? E fica votre é selon, serratré aimable de maprendre de maprendre ce que veut dire déjà légendaire, 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 né? Então, fica do ponto de vista sonoro mais fluido e também é há um outro aspecto que é o aspecto interpretativo do conto porque legendaire lembra retoma um pouco do sentido etimológico da palavra legenda, que é legenda, que é glossário, que quer dizer também comentário, né? Então, isso traz uma outra visão para narrativo, até porque a ideia de legenda, de comentário glossário faz parte da ideia principal do conto. É um conto que tem como tema a busca de se identificar de uma palavra, de seu comentário, de seu glossário e essa explicação. E aqui, um outro exemplo se refere a um dos neologismos que foram utilizados por Dumaras Rosa, que é a ideia de mumu-mudos, que é mudos, mas ele utiliza essa aliceração, e outros intugidos, que é intugidos, quer dizer calados, intugir, murmurar. Então, ficou inusliable, que é provavelmente um neologismo que a tradutora, que é Inês do Azeque de Freire, que é que é que é mencionar seu nome, acaba recriando a língua francesa. E o segundo também, é uma réplica da construção de Dumaras Rosa. Lui, 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 é, é de mumu-mudos. Aqui nós temos também outro deologismo, só tinha de desentalar o homem queria o caroço, o veriverbe, o verbo verdadeiro, o veriverbe. mais uma fórmula recriada, que abre as possibilidades para se pensar novas palavras em língua francesa. Aqui, só para finalizar, o medo é extrema ignorância em momentos muito agudos, o medo o medo mimiava. Aqui, Rosa faz o personagem gaguejar sobre o efeito do medo e dá uma relevância ao significante para valorizar o medo que o fazia, que fazia o médico do Arraial se sentir preso, se sentir sem saída. Isso aqui dá uma valorização no significante. E depois, nós temos a aliteração para refletir a emotividade diante da situação de extremo desconforto, o medo mimiava, essa aliteração do M. E, de certa forma, foi muito bem traduzida. Como Le ver deviam l'extreme d'ignorance, o moment la plus crucial, la perla, la per miolée, ou seja, o medo miou na minha alma. Realmente, esse trecho medo de mimiava é meio umbigo. E, só para finalizar, trouxe alguns trechos para demonstrar como a Inês também faz uma crítica à língua francesa, faz uma crítica principalmente à ideia de que a tradução, a França tem uma longa tradução, uma longa tradição tradutória, que é chamada Belas Letras. Então, tudo que era traduzido em francês realmente virava francês, então era tudo muito bem normalizado. E essa tradução da Inês acabou sofrendo muitas críticas justamente por essa capacidade de buscar transgredir um pouco a língua. Tá bom? E meu tempo já se encerrou e quem sabe nas perguntas a gente pode responder outras questões. Obrigado. Ok, Elvis. muito obrigado pela apresentação. Caso alguém do YouTube tenha alguma pergunta a fazer, pode fazer que a gente registra e no final das apresentações eu faço as perguntas para os pessoas que apresentaram. Bom, dando continuidade, temos o Everton Luiz Vieira Barros, ele é mestrando do PPGL e vai apresentar o trabalho dele intitulado Die Anderre, um estudo sobre a recepção da tradução alemã do livro A Intrusa de Isabela Leal. O Everton é graduado em Letras, Língua Alemã pela Universidade Federal do Pará, com certeza pela Fallen, possui especialização em estudos de língua portuguesa e literatura em sala de aula pela UFPA, atua como professor substituto da Fallen e atualmente é professor do curso livre de alemão e tem experiência na área de letras com ênfase em alemão como língua estrangeira e literatura. Bem-vindo, Everton. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, tudo tranquilo. Se fores fazer a apresentação, é só compartilhar que eu deixo aparecer a apresentação, não te preocupa não, tá? Perfeito. Vou iniciar para partir. Tá. Não, só para lembrar que tu tens entre 18 a 20 minutos no máximo para fazer a apresentação e logo em seguida a gente vai fazer as perguntas, ok? Perfeito. Pode começar. Tá ok, obrigado, professor, obrigado. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de poder estar tendo esse intercâmbio com as pessoas que estão coordenando projetos de tradução, acho bem enriquecedor saber que existe uma mobilização nesse sentido e eu vou só iniciar o compartilhamento aqui da minha tela para que vocês visualizem aqui. se vocês puderem dar um retorno sobre se o compartilhamento iniciou, se vocês conseguem ver os slides. Eu vou pagar isso. A gente consegue ver. Tenta ampliar a apresentação. Perfeito. Pronto, perfeito, perfeito. Maravilha. Bom, gente, então, boa tarde. Então, como o professor Gil, isso acabou de mencionar, eu sou mestrando do PPGL e o projeto, o meu projeto de pesquisa é orientado pelo professor Otávio, que falou ainda há pouco, e ele é um projeto de pesquisa sobre uma obra também de uma professora que faz quadra, que faz parte do quadro da FAL e do PPGL que é a professora Isabela, e o intuito desse projeto é analisar a tradução, a tradução que foi publicada recentemente na Alemanha, intitulada Die Andere, e a gente vai conversar um pouco sobre o problematizar, em certa medida, a escolha, então, as escolhas tradutórias que foram feitas ao longo desse processo já encaram alguns desafios desde o título. Então, eu vou só passando adiante, deixa eu ver se eu consigo... Eu tenho um breve sumarzinho aqui onde eu vou falar, só para que fique bem claro qual é a estrutura dessa apresentação, então, vou falar um pouco sobre as justificativas, as motivações para que eu escolhesse esse objeto a partir dessa perspectiva, desses processos teóricos, falar um pouco dos objetivos que eu tenho com esse projeto, então, falar um pouco desse acabo dos processos teóricos e dos procedimentos metodológicos que eu vou buscar empreender ao longo dessa pesquisa. Eu vou voltando, eventualmente, para essa tela sem ser essa série inteira por conta da passagem dos slides que está sendo um pouco problemática. Então, para começar, esse romance que é intitulado e a intrusa da professora Isabela foi traduzido pelo Timur, Timur Stein, e foi lançado em 2020 com o título de Ander, e esse estudo ele pretende investigar a partir de uma perspectiva hermenêutica, a gente falou um pouco, foi falar um pouco sobre isso anteriormente, quando a gente estava assistindo a apresentação do Letra Bell sobre esse tipo de perspectiva e levando em consideração a análise e o processo do ato tradutório, essa perspectiva hermenêutica, como a gente falou de Shlaya Maha e outros autores, então, que é uma perspectiva que é mais voltada para entender quais são os caminhos, qual é a contenção a partir de que pressupostos o tradutor ele realiza essa travessia da língua de partida para a língua de chegada. Então, ele se estuda de busca verificar essas veredas escolhidas e percorridas para a confecção dessa tradução. Então, sempre esse tradutor entendido no letro privilegiado, que está no ponto de interseção entre esses dois textos, o de partida de chegada e, consequentemente, de duas culturas, cabe a ele a tarefa de levar ao texto de chegada o potencial de significação para que a recepção do texto atinja público da língua e da cultura de chegada para que atinja e esse processo de travessia tenha o mesmo efeito que o processo de recepção no público onde o texto é original, o público que compartilha do mesmo idioma do autor. Então, aqui eu vou falar um pouco sobre a justificativa de maneira bem passando, só para que fique claro o que levou a escolher esse tema. Então, ao longo da pesquisa, ao longo do processo de gênese do projeto, eu fui atrás de fontes em que eu conseguia verificar como que se desenvolveu esse histórico de recepção de literatura traduzida dentro do campo tradutório alemão de literatura oriunda do Brasil. Então, a gente percebe que esse processo é um processo de continuidades e descontinuidades para paraclasear o professor Vermeca. Enfim, existem vários momentos desse processo todo, então, a gente deixa de um momento mais remoto e aí a gente pode voltar, por exemplo, do Guimarães de Rosa nesse sentido. Então, havia na década de 60, inclusive, meio que um tradutor oficial, que é o Maia Clasum, e como foi mencionado na apresentação anterior, então, algumas dessas obras que já tinham traduções para o alemão anteriormente, elas estão passando por um processo de retradução, como é o caso do projeto do professor Tzidi, que está retraduzindo o Grande Sertão de Veredas, e todo esse processo, levando em consideração essa recepção, é um processo de continuidades e descontinuidades. Por quê? Porque não há um movimento homogêneo em relação ao volume de tradução, de obras traduzidas. Então, houve um boom, então, se a gente pega o caso específico da Alemanha, houve também uma espécie de polarização na época em que a gente já viu em duas Alemanhas, então, existiam autores que tinham mais penetração, por exemplo, na Alemanha oriental, outros mais na Alemanha ocidental, inclusive, a tradutologia dentro da Alemanha também é perpassada por esses aspectos, e houveram momentos de ápice e houveram momentos em que houve, digamos assim, uma descida, então, nessa curva de volume de tradução. e esse momento onde está inserido a recepção dessa tradução da obra da professora Isabela é um momento onde a gente está falando de um novo crânone, então, agora existe um volume maior de autores contemporâneos brasileiros sendo recebidos em traduções alemães, então, é interessante apontar para o contexto onde a tradução da sua obra se insere, e aí, a gente, a ideia é falar sobre o papel do tradutor, sobre esses caminhos emendentes que ele vai percorrer ao longo desse processo todo, e aí, ao final, vou falar um pouco sobre os resultados esperados com a pesquisa que a gente está realizando. Bom, então, aqui eu vou falar um pouco, ampassando os meus objetivos, então, verificar as escolhas na confecção de tradução do Romance Entruza, na sua tradução alemã, de André, levando em consideração os aspectos referentes aos caminhos emendentes formados pelo tradutor Timos, Stein, no âmbito de suas escolhas tradutórias. E, claro, que para esse objetivo principal ser alcançado, eu tenho alguns objetivos específicos e colaterais que vão contribuir para que isso seja realizado, de fato, que é analisar esse mercado editorial, no que tange a questão da recepção e circulação de traduções alemães da literatura brasileira, focando nesse momento específico, esse momento novo, a formação desse novo cânone dentro desse campo tradutório, exemplificar problemas de tradução, a gente vai ver logo a seguir um exemplo onde a gente consegue visualizar quais são as tomadas de decisões que são realizadas para encarar os problemas tradutórios entre esses dois idiomas, português e alemão, então existem mudanças, existem diferenças, inclusive, de respeito à cristandolismo, o tronco de linguístico de onde esses idiomas vêm, isso com certeza vai trazer algum tipo de desafio nesse processo de travessia, então a gente vai falar um pouco sobre esses problemas e descrever as estratégias adotadas na análise desse corpo para gerar subsídio para uma eventual prática posterior de outros tradutores. Então, em relação à questão do acaboço teórico que vai ser acessado para suportar essa análise, então a gente vai falar sobre algumas obras que, em certa medida, têm um caráter canônico dentro do campo da tradutologia, então quando a gente fala de teoria do escopo, então alguns desses autores de tradução e hermenêutica foram citados anteriormente, então isso corrobora essa ideia de que existe um cano nesse sentido e eles vão ser bastante úteis para a realização dessa pesquisa, então vamos lá, de tradução, na prática, na prática literária, usar o campus também, que é muito útil, vai ser muito útil, inclusive até porque um fato curioso em relação a essa obra é que tanto a Isabela, a professora Isabela, quanto o Timo, além de atuarem nesses campos de tradução, na prática e na prática literária, eles também são pesquisadores e também dialogam com esses autores para enfim, para formar, para formatar esses conceitos acerca do fazer tradutório e o Berman e o Benjamin para que a gente fale justamente sobre essa questão dessa dicotomia que foi posta também já em relação à domesticação e estrangeira e estrangeirização. Bom, então, seguindo adiante, eu vou pegar aqui uma situação do Stoetzer, que é um autor alemão que tem um livro que eu acho bem importante para que a gente entenda o processo todo de formação desse campo que é tão recente, a tradução é algo que é bem antiga, porém, enquanto o campo de estudos é relativamente recente, então, aqui eu tenho uma situação aqui do Stoetzer, onde ele diz que os textos são compreendidos e não transmitem apenas informações, mas mensagens do contexto da comunicação interpessoal, eles evocam conteúdos de consciência no ouvinte, leitor, ou tradutor, portanto, o que acontece entre o autor e o tradutor de um texto é menos um ato de controlar o conhecimento do que controlar a consciência, então, o texto muda o que o leitor, o tradutor já sabe, portanto, que ele pode experimentar, pensar ou traduzir a partir dessa consciência, então, isso para corroborar a ideia de que a relação entre leitor e texto é uma relação bilateral, então, o texto não é um objeto, digamos assim, que não exerce nenhum tipo de influência nesse leitor, e o tradutor também pode ser entendido como um leitor, porém, um leitor em um espaço privilegiado, por assim dizer, nesse ponto de interseção entre esses dois textos, então, os caminhos em relação à compreensão de um texto, de um texto original, para que essa travessia ocorra, eles precisam ser levados em consideração na medida em que existe essa bilateralidade entre a relação que o texto estabelece com o leitor, e aí a gente entra novamente nessa discussão em relação à questão dessa dicotomia entre estrangeirização, e estrangeirização e domesticação, acessando, então, tomando o Berman como referência, para falar um pouco sobre essas traduções etnocêntricas. Então, aqui, essa citação aqui, segundo ela, a gente quer tradução, ela ocupa um lugar ambíguo, por um lado, ela se submete a essa injunção criadora e redutora e constitui-se como um de seus agentes, o que acaba por produzir traduções etnocêntricas ou o que podemos chamar de má tradução. Então, aqui, a gente tem um dizer bem contundente a respeito da questão de domesticação, quando o Berman fala em relação a essa questão de como domesticar essa tradução, e eu trouxe essa citação para dialogar com a outra, para a gente ir adiante um pouco mais clássica, que é do Benjamin, naquele texto onde ele fala sobre a tarefa do tradutor, e aqui tem uma citação que eu acho bem emblemática para falar sobre essa dicotomia, então, vou citar ela bem rapidamente para que eu parta para um exemplo onde a gente possa visualizar essas relações onde, entre os dois textos, o texto em português o texto alemão para que a gente visualize a aplicação desses conceitos, então, as nossas traduções, mesmo as melhores, partem de um falso princípio, que é em germanizar o sânscrito, o grego, o inglês, ao invés de sânscritizar, agressizar, anglicizar o alemão, então, que é a língua materna do Benjamin. Elas possuem um respeito muito maior diante dos próprios usos linguísticos do que diante do espírito da obra estrangeira. O erro fundamental de quem traduz é conservar o estado portuito da sua própria língua, ao invés de deixar de se abalar violentamente pela língua estrangeira. Sobretudo, quando traduz de uma palavra muito distante, ele deve remontar os elementos últimos da língua, mesmo aonde a palavra e a imagem se tornam um só. Ele tem de ampliar e aprofundar sua língua por meio de uma língua estrangeira. Não se tem noção em que medida isso é possível, até que ponto cada língua pode se transformar e uma língua se diferencia de outra língua quase só com o dialeto e não se tomando de modo demasiado deviano, mas precisamente quando são tomados em todo o seu peso. Então, aqui é uma palavra bastante contundente do bem a minha respeito da questão de como uma língua precisa se abalar ao receber esse texto que vem de uma língua a outra. e aí aqui eu trago um exemplo de uma dessas cenas, o livro da professora Isabela Formada que vai às cenas e aqui eu trouxe um exemplo de como esse processo de abalamento, de abalação, por assim dizer, foi levado em consideração pelo tradutor, pelo Timo, enquanto ele confeccionava essa tradução. Então, aqui causa muita estranheza, por exemplo, o fato de que eu tenho um texto todo escrito sem uma única palavra, sem uma única palavra com inicial maiúscula. Então, a língua alemã tem todos os substantivos independentes de ser próprio como escritos com inicial maiúscula. Então, isso já causa um estranhamento para o leitor que tem contato com esse texto e além de outros níveis assim, isso para falar de um nível mais macro e além dos problemas que a gente visualiza em pensar quando a gente pensa em uma literatura que é, que tem uma expressão amazônica também. um livro que foi que faz alusão a paisagens belenenses a acontecimentos que tem a ver com esse cotidiano belenense e no título dessa cena mesmo a gente tem um problema que falava visagem. Então, como traduzir isso? que a gente pens não necessariamente teria essa carga. Então, é um trabalho, essa relação dicotômica entre estrangeirização e domesticação ela é contínua, né? Então, eu só trouxe a ideia foi só trazer esse recorte aqui para que vocês visualizassem mais ou menos como fica como ficaria essa travessia e deixa e aí aqui eu tenho alguns desses procedimentos metodológicos para realizar ao longo que vão ser realizados ao longo da pesquisa. Então, a seleção dessas obras seleção de obras consideradas importantes para análise a partir dos critérios formulados no decorrer da pesquisa investigação biográfica com os diversos suportes análise das obras e a discussão do material rastreado a partir dos pressupostos teóricos que eu citei anteriormente empreender essa análise desse romance e a respectiva tradução tem visto os sistemas linguísticos tanto do texto partido em português quanto do texto chegado em alemão e por fim também uma entrevista com o tradutor da obra de André que é o Tim Stein então hoje ele é residente em Berlim e é doutorando na FI Universität então já que a intenção é traçar esse caminho a partir de uma perspectiva hermenêutica nada mais justo do que entrevistar o tradutor aqui eu tenho as referências bibliográficas do trabalho e com isso encerro a minha apresentação agradeço a atenção de vocês e fico à disposição para responder qualquer eventual pergunta que possa surgir muito obrigado Ok Everton muito obrigado pela tua apresentação bom eu tenho uma pergunta para fazer para os três mas antes de eu fazer a pergunta para os três eu quero fazer tem o André Bantas que está fazendo uma pergunta para o Otávio e a pergunta é essa aqui Otávio a tradução de Antígona de Carson poderia ser considerada uma adaptação baseada no que escreve Linda Hutch que contém uma tradução o que tu acha? Eu acho que dá para abordar essa pergunta de duas maneiras se a gente pegar a partir da base teórica da Linda Hutch a gente poderia chamar de adaptação perfeito até existe um campo bastante nebuloso de tradução e adaptação no teatro porque lembrando que o teatro é sempre para performance assim então você vai ter que traduzir para performá-lo em outra língua então isso cria um espaço muito nebuloso passa a pensar até mesmo em Shakespeare assim quando você o tradicional em Shakespeare é que quando você vai encenar você pode cortar falas mas você não pode adicionar e daí existe toda uma tradição também de encenar o Shakespeare peças do Shakespeare adaptando visualmente a peça por exemplo sei lá Macbeth na Rússia stalinista ou Macbeth numa guerra de bancas contemporânea então isso é interessante mas então agora se eu olhar pelo viés de como a Ann Carson entende tradução não isso é para ela a Ann Tegonic é uma tradução e ela deixa bem claro isso ela não gosta da ideia de que é uma espécie de adaptação ela entende essa tradução dela que é essa daqui como uma tradução explicitamente então agora entender o porquê ela vê dessa forma talvez seja uma pergunta também interessante eu diria que é porque ela está em todo momento puxando elementos específicos do texto é como eu disse ela tem essa forte formação em filologia essa forte formação tradicional mesmo de de estudos clássicos dos termos do conceito do som daquele texto em que contexto aquilo foi escrito na Grécia e assim por diante então ela puxa muito disso é claro depende do do viés teórico que você queira eu acho que é um campo sempre nebuloso mas é interessante também saber que ela entende isso como uma tradução verdade eu tenho uma pergunta a fazer para os três e aí vou fazer para o Otávio enquanto orientador e vou fazer para o Everton e para o Elvis enquanto orientandos eu queria fazer uma já que esse evento é voltado para a Fallen para uma faculdade de graduação cursos de graduação eu queria saber o que que levou o Otávio a orientar alunos nesse viés da tradução literária e o que que levou vocês como orientandos do Otávio a escolherem esse viés né literatura e tradução começa com o Otávio então eu acho que a tradução sempre me me interessou assim eu tive durante o meu mestrado meu doutorado em literatura mas eu sempre tive muitos amigos que eram dos estudos da tradução da pediatra da UFSC então uma resposta um pouco pessoal então a tradução estava sempre ali no bate-papo no café em todo quanto é momento e esse habitar nosso de ser da literatura de língua estrangeira sempre implica que a gente está lidando com a tradução vamos dizer assim a gente não por exemplo eu trabalho com literatura de língua inglesa porém eu não não sou norte-americano inglês irlandês eu sou brasileiro então eu estou sempre habitando esses dois mundos assim no meu dia a dia estou sempre habitando o inglês e o português sempre olhando com curiosidade como é que foi feito isso como é que foi traduzido isso geralmente tendo também um gosto por traduções um pouco mais estranhas às vezes então acho que é eu diria que estudar literatura assim de língua estrangeira no Brasil é sempre estar atento também para o fato tradutório eu acho que é fundamental e você começa de certa forma olhar também a recepção por exemplo no seu país das obras de língua estrangeira como é um exemplo bem padrão assim como o Ezra Pound é lido aqui no Brasil é muito diferente de como ele é lido nos Estados Unidos e ao mesmo tempo isso é fundamente marcado pela tradução no caso dos irmãos Campos quando eles traduzem ele para cá o tipo de recepção surge nisso então acho que você não tem como olhar a literatura estrangeira estando em outro lugar sem pensar a tradução e também tem outras coisas os autores que eu gosto muito por exemplo Samuel Beckett é um tradutor de si mesmo a Anne Carson é uma tradutora também então esses lugares de indeterminação são muito divertidos então aos poucos eu comecei a olhar e levar isso um pouco mais a sério legal Elvis que foi o segundo a apresentar então o segundo a responder por favor Elvis quando eu comecei a estudar francês era só para ter uma segunda língua não tinha intenção de estudar a tradução mas aí você vai se envolvendo e descobrindo que não é só apenas algo técnico a tradução que era essa imagem que eu tinha bem antes algo meramente técnico de traduzir mas você vai perceber uma outra língua e uma outra visão de mundo também então tem todo esse aporte é multicultural é forma de pensar diferente e isso tudo é realmente apaixonante e aí eu fui me envolvendo já no meu TCC meu trabalho foi com a tradução de um dos contos de primeiras histórias para a terceira marca do Rio então só foi realmente um pé só para passar para o mestrado e pesquisar ainda mais sobre aprofundar sobre o estudo da tradução e Guimarães Rosa né é ok obrigado Elvis e Everton conta aí para a gente bom a minha assim os motivos das minhas escolas também dialogam muito com o que o Otávio e o Elvis falaram então assim enquanto estudante de língua estrangeira se debruças de alguma forma de literatura você vai estar em contato com tradução né então isso tem muito a ver com a tua formação enquanto falante de um idioma estrangeiro então e aí é um para mim foi uma coisa assim bastante natural né eu tive a tive a felicidade também de ter contato com muitos pesquisadores né da área da tradução né fazer algumas oficinas também de tradução justamente de alemão e português né ter algumas oficinas com algumas algumas pessoas né tanto da área da pesquisa quanto da área da prática tradutória né e isso tudo também foi bem contribuiu bastante para que houvesse uma espécie de subsídio né então para que eu conseguisse pensar né concatenar as ideias para para poder né ter um norte de como fazer um projeto próprio Timor né que foi tradutor do livro da Isabela ele fez um estágio aqui né passou um tempo que ele foi durante essa época né em que ele conheceu a Isabela teve oportunidade né de trocar fluinhas com outros alunos também da graduação na época né então vários de ad também tiveram alguns pesquisadores né então da área da tradução que tiveram por aqui então assim é um é uma relação intrínseca então a minha formação enquanto falante né também teve essa contribuição e aí pra mim foi um caminho natural Ok muito obrigado Elvis tem alguns comentários aqui que eu queria colocar eu acho que servem como recompensa né o que a gente está fazendo a Ana Pinheiro disse que nunca imaginei que houvesse essa complexidade no campo das traduções é ótimo ter a oportunidade de participar desse evento muito obrigada então mostra que as pessoas estão assistindo lá no YouTube né vão assistir porque o evento vai ficar gravado e aí vocês podem usar isso como referência né do trabalho de vocês e a Gensielia Oliveira né às vezes temos que colocar nossas mentes no tempo e no espaço dos escritos e escrituras para assim entendermos algumas traições tradução então acho que mostra um pouquinho do que o público lá do YouTube está pensando né o que ele está achando das nossas apresentações muito obrigado Otávio Elvis e Everton pela roda de conversa de vocês tenho certeza que ela foi muito instigadora e eu acho que o pessoal da Fallen né principalmente para quem o evento está voltado ficou bastante interessado e com possibilidades né sabendo que vocês são alunos de mestrado e que o Otávio orienta alunos de mestrado né e acho que já as sementinhas foram plantadas muito obrigado gente bom obrigado ok bom vamos dar continuidade né dando continuidade ao evento agora a gente tem a roda de conversas tradução e diálogos com a graduação com as professoras Rosane Castelo Branco professora do alemão da Fallen né a Rita de Cássia Paiva que é professora de espanhol da Fallen e a professora Cláudia Giró e Laruca da professora de francês da Fallen é primeiramente quero convidar a professora Rosane para dividir a tela comigo olá Rosane tudo bom para você olá boa tarde a todos é um prazer estar aqui depois de muita muita conversa convencimento você acabou não poderia faltar não por não gostar né de estar aqui claro pelo acesso de trabalho por muitas atividades administrativas mas eu dei meu jeitinho mas vamos lá contribuir é sempre bom né então professora Rosane doutora em estudos de tradução pelo Dinter quem está aqui desde o início da apresentação do evento lembra que o professor Sérgio falou sobre o Dinter o que foi o Dinter quem fomos nós qual foi o nosso papel lá no Dinter e os frutos são esses a professora Rosane no alemão a professora Cássia que eu vou mostrar rapidinho aqui no espanhol daqui a pouquinho ela vai falar e a professora Cláudia até tirei já e a professora Cláudia que vai aparecer daqui a pouco no francês só que a Cláudia não é do Dinter mas ela é da UFSC também a Cláudia fez lá o mestrado doutorado dela pela UFSC então Rosane vamos sem mais delongas né vamos começar a apresentação controle meu tempo por favor que você sabe que eu sou muito falante sou um grilo falante já vi professor não ser falante tá bom deixa eu só começar a compartilhar aqui o teu a tua apresentação antes de mais nada gostaria de dizer que damos parabéns ao Joisson ao Sérgio ao grupo de estudantes que de professores e estudantes que estão à frente desse trabalho é muito importante né a gente sabe que a luta é grande mas é muito importante a gente lutou muito para trazer esse curso para cá né essa linha de pesquisa então estou muito feliz viu de saber e também gostaria de dizer que o Everton é nosso aluno foi aluno de alemão eu estou tão feliz de vê-lo aqui sempre foi um aluno exemplar na literatura eu estou muito feliz eu estou muito feliz espero que um dia quem sabe ele não vai ser nosso professor né de alemão então vamos lá então tá bom então eu vou fazer uma na verdade eu vou fazer um diálogo eu coloquei aqui o a minha tese né que foi sobre o Guilherme Ralf né e uma tradução eu coloquei a professora doutora Silene Trindade Ró porque ela foi a revisora da minha tese da minha da minha tradução ela é professora formada em língua alemã e língua inglesa e ela trabalha no Marajó né nossa colega e ela também é como é que diz nós compartilhamos na Abralique a tradução do texto da Emílie Netlager que é uma ornitóloga então eu vou vou tentar ser breve né que não é fácil vou fazer esse diálogo entre os dois pode passar Juizson na verdade o Ralf né eu trabalhei na tese buscando exatamente a característica de Ralf que era ele era tinha havia um preconceito sobre a obra dele ele na verdade é do início do século XIX né virada do século XVIII do século XIX ele viveu muito pouco tempo né vocês podem ver ele viveu 25 anos então foi muito jovem mas teve uma grande produção inclusive hoje tem um museu já né na cidade dele onde ele nasceu é um museu sobre a vida dele sobre uma a produção literária dele a produção científica hoje em nome dele então ele foi realmente ele trabalhou eu trabalhei essa obra dele pode passar Juizson você vem tentar Juizson agora então aí nós temos na verdade está invertido passa para a próxima eu vou isso foi feito correndo tá bom então o meu objeto de pesquisa foi o trabalho foi a obra dele né do Guiherme das Carles Hertz que é uma um conto né um conto que era considerado um conto infantil e na verdade eu acabei com as minhas pesquisas eu acabei chegando à conclusão que na verdade era uma obra era uma obra uma novela de contos maravilhosos que é uma coisa que na época né início do século XIX virado do século XVIII ele é ele é contemporâneo dos Guiherme então automaticamente ele não podia ser visto como um grande escritor porque ele concorre contemporaneamente com os irmãos Guiherme não é mas ele já ele produziu muita coisa né ele produziu muito apesar da vida curta né e essa obra eu localizei faz parte de uma trilogia de almanacs né denominada de Merschen Almanacs für Söhne um Turte Gebelde da Stände ou seja almanac de contos para jovens meninas instruídos então essa obra ela foi muito digamos assim marginalizada na época né embora com a minha pesquisa eu percebi eu constatei na verdade que essa que essa obra já está traduzida já tem várias traduções desde o século XIX meados do século ele escreveu ele escreveu 1926 na verdade essa obra ela já foi traduzida após a escrita dele ou seja tanto na Inglaterra como em Londres né como em como no Canadá né ela era muito utilizada como uma obra de estudo alemão então eu descobri traduções dele dessa obra várias né eu não enumerei aqui porque para não para ser um pouco mais curta mas essa obra tem muito que fazer e aí eu cheguei à conclusão que na verdade é uma obra de novela de contos maravilhosos pode passar agora volta né agora volta aí então a trajetória das traduções que eu encontrei vejam só tem tradução na Rússia que é essa primeira esquerda né é uma tradução russa né e tem uma tradução finlandesa que é essa do meio é de preto e branco e logo depois vem traduções tem várias traduções em alemão né isso não já com com olhares diferenciados a gente percebe pela capa da obra né a gente vê que havia uma não havia uma sintonia no entendimento da obra né isso aqui já dá para fazer um artigo né ou seja desde os aspectos culturais russos passando pelos aspectos culturais finlandeses e voltando para isso porque eu não fui buscar em Londres eu não fui buscar né para não me alongar muito mas a gente percebe claramente na percepção ou seja do editor no caso né quem edita a obra que havia uma 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 incongruência né na percepção da obra né vocês veem que agora na última obra do alemão das Karte Herz já é uma obra mais infantilizada ou seja para criança né quando na verdade o conto das Karte Herz ele tem ele tem algo de fantástico de infantil né da oralidade ele fica entre a oralidade por quê porque ele trabalha com mitos germânicos mitos e doentes duendes germânicos e ao mesmo tempo ele lida com as questões é da floresta ele denuncia né a a exploração da floresta pelos holandeses isso de forma de uma sutileza né ele foi muito sutil quando ele denuncia e talvez por isso por isso ficar muito subentendido né na época a obra ela não foi direcionada ela era ela era dita que era para criança mas ao mesmo tempo o público leitor dizia que era o público mais adulto e aí ficou essa essa divergência na análise né na recepção da obra e isso acabou atrapalhando um pouco a recepção da obra no mundo né para o mundo vamos em frente quero ser um pouco mais curta agora aí você vê que eu localizei no Brasil né o Ralph no Brasil a recepção do Ralph no Brasil ela vai ela vai trabalhar com um olhar que era não trabalho das cartez né que a minha tradução é a primeira no Brasil mas eu percebi que tem obras aqui dele que são todas voltadas para o aspecto de contos orientais então esse olhar da crítica literária né acabou por atrapalhar também a recepção estética do Ralph no restante dos outros países embora a gente percebe claramente que nas pesquisas científicas que eu fiz que tanto nos Estados Unidos como na na Inglaterra como no Canadá eles já tinham um olhar diferenciado sobre das cartezas eles separavam o das cartezas dos outros contos porque eles perceberam que o das cartezas tinha uma profundidade né na sua análise na sua percepção de mundo tá ok vamos lá aí eu vou para uma outra questão por que que eu faço esse diálogo com a Emília Snetlag que foi uma tradução que eu e a professora Silene fizemos na Abralic né apresentamos na Abralic e já está sendo publicado é na verdade a Emília ela ela era ornitóloga né alemã e veio para cá foi nossa na verdade ela foi diretora do museu Emílio Guilde para quem conhece o Guilde né o Emílio Guilde o Emílio Guilde na verdade era um suíço né é ornitólogo que veio para cá a convite da época né lembrem-se nós estamos ainda em meados do século XIX né para o século XX então o Emílio quando ele veio para cá o Guilde ele veio a convite do governo e ele ele criou o museu Emílio o museu que na época não era Emílio Guilde depois se tornou com a morte dele e ela assumiu a direção pouca gente sabe disso né que essa moça esteve por aqui né no início do século XX e foi diretora do museu natural Emílio Guilde né em 1921 foi muito bom porque abordar a temática dela não foi fácil lógico porque eu vou trabalhar por favor Joice ela 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 na verdade essa foi foi uma revista Zeitschrift sobre etnologie né publicada em 1920 e 21 e que nos trouxe nos levou a esse texto lógico nós tivemos que escolher né porque a a a a ela ela teve ao ao todo publicado 46 publicações né de artigos fora né fora os as 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 demais os demais livros que ela publicou oito obras né oito obras que estão no museu Guilde e nove no museu nacional infelizmente nós pesquisamos na época da pandemia né eu e a Silene eu estive no museu Guilde estava fechado eu estive nos dois museus né Guilde que tem dois um mais científico e outro mais com animais é mais diversificado e infelizmente eu não tive acesso né as obras dela com mais então nós pesquisamos fomos para a internet tivemos ajuda da professora Carmen Lúcia doutora Carmen Lúcia de Castanhal que é pesquisadora em língua em linguística da língua chipaia e nós resolvemos trabalhar esse texto dela que se chama as etnias do médio Xingu em especial a chipaia curuaia né então fomos trabalhar porque nós escolhemos esse texto nós escolhemos esse texto porque esse texto ele traz elementos que dialogam com o com o o meu Deus a cabeça não faz com o Ralf com o Ralf porque ela não não na linguagem indígena claro né mas na linguagem da preservação da natureza né o olhar dela é sobre a destruição da floresta sobre a como é que diz a quebra da identidade dos indígenas né da etnia indígena e isso vem muito a tempo a tempo e hora porque a gente está vendo isso acontecendo ainda hoje então isso foi no início do século XX virada do século XIX século XX né vocês vão de convir que naquela época ela era muito atrevida ela ia para para a mata né ela entrava na mata ela fazia amizade com os indígenas então ela acabou tendo acesso aos chipaias né ela teve e também ela teve ela não conseguia nos textos dela a gente percebe claramente que os chipaias foram mais colonizados digamos assim entre aspas né então foram mais eles eram mais acessíveis porque eram mais colonizados enquanto os curuaia não aceitavam essa essa interferência do branco não é da cultura quebrando a cultura indígena né desconstruindo a cultura indígena chamando de demônio para para o para o para os deuses deles não é então houve ela ela coloca claramente interessante ela entra com o olhar a ideia pré-concebida do europeu de que do século XIX em relação ao ameríndio de que os povos originários tinham caráter selvagem e exótico porque era isso que aliás passa até hoje né gente até hoje se você chega você diz na Alemanha né ah eu vim da Amazônia ainda tem índio lá eles são exóticos eles são selvagens não é então a gente ainda ouve esse tipo de discurso então e ela desfaz isso ela desconstrói a medida que ela convive né com os com os ameríndios né que eram escravizados pelos brancos né eles trabalhavam na colheita elas trabalhavam né na questão lembrem-se né nessa época era a questão do látex da borracha que estava em grande evidência nessa época né então ela o o o Benedito Nunes esse grande filósofo como é que diz amazônico que vocês têm aqui na Amazônia ele escreveu eu abro aspas naquele momento a região vivia a exploração e exportação do látex do leite da seringueira e os indígenas sofreram esse todo esse processo né fecha aspas então é outra coisa que ela faz também não só denuncia o desmonte da identidade da cultura dos povos indígenas como o esfarcelamento da etnia se dá em virtude do contato com os civilizados então ela consegue perceber que não era aquele olhar que ela que haviam passado na Europa para ela né dos indígenas que eram apenas selvagens eles eram doces os chipaias eram doces lógico os curuaias eles eram desconfiados né não existem até hoje os indígenas que vivem escondidos né na mata porque não querem contato com o branco não querem contato porque sabem que o branco traz doença agora né a gente está vendo isso é é muito é muito atual o texto dela né o texto dela é muito atual porque vem em diálogo com o que o o o ralph falava na preservação da floresta lógico da floresta negra que era a floresta que fica no sul da Alemanha não é para quem foi ou vai para lá vamos esquiar na floresta negra que bem perto da floresta fica fica neve e aí eu tive o prazer de estar lá e eu percebi né em ralph aquela aquele incômodo que ele tinha né de ver a destruição da floresta negra na Alemanha pelos holandeses entre aspas porque não foram só os holandeses que exploraram a floresta negra né mas sobretudo na época dele foram os holandeses sim ele deixa isso registrado nos seus nos seus escritos e aí logicamente eu fui buscar a Stanlag que também defende a Amazônia aí eu pode passar eu trago a abordagem teórica eu trago exatamente o Berman que abre aspas diz a tradução em VNS exige desculpem que seja retraduzida porque não corresponde mais a expectativa do novo público leitor fecha aspas eu trabalhei também com o Jiri Levi o Jiri Levi era um tradutor tcheco teórico tcheco especialista em tradução falava muito bem alemão escreveu em alemão não só em tcheco escreveu em inglês o tradutor ele abre aspas o tradutor usa da individualidade e criatividade faz uso do poder da decisão e de interferência no sistema literário ele é oriundo de livre escolha na busca de um sentido semântico e com a finalidade de alcançar a comunicação plena fecha aspas então para Levi para ele o tradutor ele tem que ter uma livre escolha mas ele tem que se responsabilizar pelo que ele está escolhendo pela escolha ou seja pelo público alvo que ele vai atender ele tem que ter muito cuidado porque ele trabalha com a criatividade com o uso do poder de decisão e de interferência no sistema literário então é uma livre escolha do tradutor mas com a interferência algo que é novo que é a questão cultural como a gente já ouviu outras apresentações como trabalhar um texto como eu trabalhei na Steinlag com a Silene e nós vimos palavras como a Caxiri que para 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 o Chipaia na verdade é Vari Isari Uba Sanapu Tuxaua como traduzir isso para o para passar isso para para o português ou para o alemão e vice-versa nós temos uma coisa que que o estudo da tradução permite que são as notas do tradutor né então se nós optamos por manter algumas palavras nós mantivemos as palavras e colocamos como nota de tradutor né é a nossa tradução a nossa percepção ou a nossa recepção daquela palavra mas nós mantivemos a palavra então realmente ok obrigada então por exemplo a palavra cariá cariá que está no Chipaia no curuai é chamado de dayá então na verdade a professora doutora Carmen Lúcia de Castanhal nos ajudou muito porque é uma linguista que estuda a tese dela foi sobre a pesquisa do Chipaia da linguagem Chipaia isso nos leva a crer que nós ainda temos muito o que abordar sobre a obra de Stanlag bem como com o Ralph não é? vamos ver se eles se eu ainda tenho tempo na vida para poder explorar esses dois meninos essa menina e esse menino tá bom? eu agradeço muitíssimo acho que o restante é só mesmo era só uma era só as referências mas eu estou muito feliz de estar participando aqui porque acabei falando da Stanlag essa moça que aliás é importante saber que ela morreu em Rondônia ela morreu no Brasil ela não voltou mais para a Alemanha ela se apaixonou pela floresta e pelos indígenas e ficou por aqui mesmo então infelizmente não casou com um brasileiro mas tudo bem mas foi muito feliz morreu muito feliz tá bom? produzindo ok muito obrigada obrigado obrigada Rosane a gente fica enlouquecido né tanta coisa interessante que a gente tem para falar e o tempo curtíssimo eu queria só mostrar a Cláudia porque no início eu mostrei a Rita Rosane faltou mostrar a Cláudia bem-vinda Cláudia daqui a pouco tu vai falar só para mostrar só para dar uma pressa então dando prosseguimento obrigado Rosane dando prosseguimento a professora Rita de Cássia que é professora de espanhol do alemão do alemão de espanhol do curso de espanhol vai iniciar a fala dela Rita 20 minutos eu vou cronometrar aqui pode falar vai compartilhar alguma coisa? eu mandei para você só uma imagem ai meu Deus mandei no seu zap mas bom deixa eu começar a falar se der ótimo se não der não deu como já foi dito pelo Sérgio pelo Joe e pela Rosane e agora por mim a oportunidade que nós tivemos de participar do Dinter fez toda a diferença e deu para a gente uma nova possibilidade de trabalhar com inclusive TCCs dentro da Fale abrindo uma margem que não existia antes que é a tradução especialmente a literária eu digo especialmente a literária porque eu comecei a traduzir em 1984 ou seja tem muitos anos de estrada mas tradução técnica e a tradução técnica não é problema nenhum tradução técnica é um passeio no parque você tem um determinado volume de palavras você tem um determinado arcabouço linguístico para transferir especialmente quando você trabalha com contrato ou com manual de máquina essas coisas que são de certa forma relativamente tranquilas até que aparece a tradução literária e a tradução literária eu acho que sem medo de errar é um inferno na terra porque é texto e contexto e trabalhar com tradução gente não é só traduzir palavras nem frases traduzir contextos traduzir significados traduzir aquilo que vai fazer o público leitor entender o que o autor naquele tempo espaço como fruto de uma sociedade de uma cultura ele quis passar e o que Rosane falou agora eu posso pegar em grande medida para o meu objeto de estudo que eu mandei uma foto é o Manuel Gutierrez Nahera ele foi um um ator um escritor na verdade ele foi um aqui ó se o Joe isso não conseguiu eu consegui ele foi um escritor cronista ele escrevia crônicas e foi muito interessante começar a conhecer o trabalho do Gutierrez Nahera porque eu descobri algumas coisas que eu não imaginava por exemplo nós temos aqui no Brasil o Machado de Assis que começou como como cronista de jornal e que traduziu Gutierrez Nahera e são são muitas nuances para a tradução da literatura atrás trabalhar com literatura é sempre descortinar novos mundos tipo Enterprise onde ninguém jamais esteve porque cada autor cada contexto é por si só um universo diferenciado com metáforas diferenciadas com costumes diferenciados na pesquisa só um minutinho gente a minha bateria está eu descobri algo que eu nunca imaginaria que da mesma maneira como a maioria das línguas contemporâneas trabalha especialmente com o romance o México ele trabalha especialmente com a crônica ou seja a crônica jornalística ao longo do século 19 foi a responsável por de certa maneira formatar a cultura e a sociedade do México e Gutierrez Nahera ele nasceu em 1859 e ele morreu em 1895 ele morreu com 36 anos ele era hemofílico e de tanto escrever ele teve um abscesso debaixo do braço direito e na tentativa de resolver o problema ele veio a falecer mas mostrar um pouco do Nahera para mim foi uma surpresa muito interessante porque ele trabalha com tudo ele trabalha com conto com novela com poesia ele transitou entre o simbolismo o modernismo o pré-modernismo e o romantismo e foram descobertas em cima de descobertas trabalhar com ele né e ele se inspirou muito em literatura francesa né provavelmente a Cláudia vai falar um pouco sobre como a França comandou de certa maneira a cúpula do metade de 19 né então o 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 Está falhando muito a tua transmissão. Em primeiro lugar, o Fitor Hugo, e em segundo lugar, a Gautier, o Fitor Hugo, de um modo geral, e o que eu gostei muito com ele, quer dizer, não foi o que eu gostei, é que ele não fala, ele não escreve como... O México tem nove línguas oficiais do México, pois é, gente. O México, ele não tem uma política linguística exclusivista, ou seja, o que significa que desde a época que o México era a Espanha, eles trabalhavam com todos os textos em Nahuatl e espanhol, porque é uma das línguas que mais o acesso e os falantes. Bom, e ele usava não só as referências sócio-históricas que foram absolutamente fascinantes. Como é que eu posso dizer? Uma consultora determinada expressão, você se termina de Nova Iava para poder fazer a obra deles. E essa obra, ela tem um monte de peculiaridade, né? Eu sempre procuro alguma coisa um pouquinho fora do lugar comum, e eu encontrei um livro de um escritor mexicano que transita entre cinco estilos literários, que não foi publicado no México. Foi publicado por uma editora que tem, inclusive, obras de brasileiro, tipo Joaquim Nabuco, uma escritor... Uma... Uma... A Tauáltio, é... Expressiona Americana, de onde é mesmo? Da Venezuela. Eu tive que conseguir... Eu não consegui o livro, eu consegui o livro em PDF, eu mandei buscar, vieram dois livros ao mesmo tempo, chegaram para mim. Então, foi toda uma série de peculiaridades que chegou até mesmo a ser divertida a pesquisa, porque a cada dia, a cada descoberta, era uma ideia diferente que eu tinha que trabalhar. Para a tese, a ideia inicial era traduzir as 30 crônicas. Aí, vocês vão falar, 30 crônicas, 300 páginas de tradução? Mais ou menos. Na UFSC, Universidade Federal de Santa Catarina, eles têm o hábito de fazer uma página dupla, ou seja, um lado espanhol, o outro lado português, no caso do espanhol, para mim. Então, seriam 600 páginas só de tradução. É de texto e tradução. E aí, a gente achou mais prático eu conseguir dessa obra a cinco mais marcantes, porque o professor Gutierrez Nahra tem cinco aspectos sócio-históricos culturais que ele trabalha. Então, eu escolhi uma crônica de cada modalidade e mãos à obra. E foi muito interessante, porque eu tive o privilégio e a oportunidade de estar lá, estive na casa dele, estive nos lugares onde ele trabalhou, fui para a Alameda, que era o ponto chique da época, cheguei a... usava para participar dessa vida sócio-histocultural. Eu me lembro, uma das situações que eu tive na época que eu estava escrevendo a tese, eu tive mais uma queda. Eu estava, inclusive, na UFPA, e o corrimão de uma escada quebrou comigo. Então, eu fiquei, tipo, cinco meses de cama. Eu ligava para o meu filho e ia lendo para ele, em português, as camas... Você não tinha nada melhor para trabalhar, não? Você precisava... Na verdade, se vocês olharem pelo aspecto de vida espécie, realmente, ele é uma das madames, dos políticos, do cenário das obras e de qualidades, ou nem tantas qualidades, assim, de pessoas influentes da sociedade, das cantoras, das direções, da coreografia, do espaço cenográfico, de um modo geral. O que, de certa maneira, foi muito interessante, porque, através desse material do Náhera, foi possível, já no começo do século XX, e até, recentemente, em 2012, teve o último congresso em homenagem a ele, que mostrava exatamente como era a cidade do México naquele período, quando os períodos da guerra de independência aconteceram, foram 11 anos de guerra de independência, gente. Para vocês terem ideia, o segundo imperador mexicano, ele era primo do Napoleão III, e o irmão daquele imperador austro-úngaro, cujo herdeiro que foi assassinado, causou a Primeira Guerra Mundial. Então, assim, o Náhera, ele estava no epicentro de uma série de situações que refletiam na cidade do México, e que tiveram eco na Europa, quando, por exemplo, o Benemérito das Américas, o Benito Juárez, que foi o primeiro presidente mexicano, e que era de etirias apoteca, mandou fuzilar o Maximiliano, de Habsburgo e Lorena. Então, o próprio Vitor Hugo, que era um dos ídolos do Gutierrez Náhera, ele escreveu de próprio punho uma carta solicitando que o Maximiliano não fosse executado. Ele não só foi, como depois, já no final de 19, o Monet fez uma série de cinco curas que falam do fuzilamento do Maximiliano. Então, vocês estão notando que eu estou falando de aspectos sócio-históricos, culturais, porque, quando nós traduzimos, a gente não pode esquecer quem é o sujeito iniciativo que escreve. E, indiferente da opção tradutória que eu tenha, se eu vou, como o Everton falou, se eu vou estrangeirizar, ou se eu vou domesticar, ou se eu quero tentar trazer um retrato daquele momento para o leitor do século XXI, pegando um gancho no que a Rosane disse, que, sim, as obras precisam ser retraduzidas, porque a cabeça das pessoas muda, foi uma experiência absolutamente fantástica. E, se eu tivesse que ter todo o trabalho de volta, eu teria. Inclusive, eu tenho uma proposta de fazer o pós-doutorado, só que eu não sei se eu consigo fazer agora. E eu gostaria só de, assim, incentivar vocês a que a literatura, como eu disse, é uma porta para novos universos. E a tradução literária, ela vem se renovando ao longo da história, tem acontecido coisas muito interessantes em termos de análise tradutória, estudos decoloniais, literatura feminina. E, para vocês terem ideia, o primeiro feminista do México foi o Gutiérrez Nájera. Inclusive, ele era uma das poucas vozes da época da crônica, né? Na verdade, ele era o único da crônica que valorizava a educação feminina. ou seja, a gente encontra Gutiérrez Nájera em vários escopos dentro da sociedade mexicana que chegou até hoje, né? Então, deixa eu ver, eu acho que eu ainda tenho mais cinco minutinhos. O que eu gostaria de sugerir para vocês? Leiam muito. Procurem ler materiais originais e a tradução desses materiais originais, como as línguas minoritárias, né? A gente não tem aulas de espanhol como a gente tem de inglês na escola do ensino fundamental e médio, mas nós temos a chance de trabalhar com tradução, trabalhar com literatura e é sempre muito importante nós pensarmos nisso, que a literatura e a tradução elas andam juntas, né? Existe um teórico da tradução, inclusive a Rosane e eu fizemos um trabalho bem interessante sobre ele, o Gantzler, e ele diz que nos estudos pós-tradutórios as renovações da literatura vão alterando a maneira como as novas sociedades vêm às sociedades anteriores, né? Então, a minha primeira sugestão seria essa. A segunda é leiam, leiam muito. Leiam muito, porque quando vocês vão começar a produzir escrita, vocês têm que já ter um arcabouço interessante, um vocabulário, uma prática de leitura, uma prática de escrita que vai fazer a diferença. Terceiro, participem de todos os eventos que vocês puderem, porque a UFDA, especialmente a Fallen, tem tido trabalhos de apresentar oportunidades para que vocês apresentem, oportunidades para que vocês aprendam, então façam isso. E terceiro, ânimo, coragem, quarto, ânimo, coragem e força, eu acho que eu consegui, ainda faltam três minutos, Joens, eu acho que eu consegui fechar dentro do tempo que eu tinha. Tá, sem problema. Muito obrigado, Rita, pela tua colaboração. eu chamo agora para a professora Cláudia Vilarouca, que vai falar alguma coisa sobre a trajetória dela, relação, tradução, palavras de incentivo, como a Rita fez, eu adorei, né, para os alunos. Enfim, a fala está com você, e são, é, 15 a 20 minutos para apresentar, depois a gente tem algumas perguntinhas, eu só queria relembrar o pessoal que está no YouTube, né, façam perguntas para as professoras, e aí, quanto mais perguntas, de repente, se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode elucidar no final da apresentação. Ok, professora, pode ir lá. Ok, muito obrigada, primeiramente, boa tarde a todas, todos, todes, e, Joyson, muito obrigada pelo convite para participar desse seminário, é, fiquei muito contente de ter esse espaço, de falar, é, mais até do que da minha trajetória, mas de falar de perspectivas, né, de projetos, que é, é, sobre o que eu vou falar, o que eu vou enfocar aqui na minha fala. É, dado que, justamente, essa apresentação é para dialogar com a graduação, e é importante que eu diga, primeiramente, que, diferentemente da professora Rita, da professora Rosane, eu ainda não sou, exatamente, da área de tradução, eu estou ingressando nessa área, estou realizando, assim, uma espécie de transição, então, diferentemente delas, eu não tenho nada, sólido, ainda, é, para apresentar, mas eu tenho, já projetos em andamento, né, que já, já tem, assim, andado lentamente há alguns anos, é, eu trabalho como tradutora também, de, enfim, de livros da área de humanas, agora tem dois em andamento, inclusive, que é um ensaio antropológico e um outro de filosofia. É, bom, mas o que eu, o que eu preparei para falar hoje, pensando, né, nas perspectivas para os alunos de graduação, sobretudo, é falar um pouquinho desses meus projetos que eu penso em transformar oficialmente, né, num projeto de pesquisa em breve, e é, um é na área mais da tradução que a gente chama de técnica, e eu vou falar duas palavrinhas sobre essa questão, e a outra é a tradução de poesia, tá, então, vou pedir para o, bom, o título da minha apresentação é perspectivas de estudo na área de tradução, possibilidades de projetos, que é o que eu vou apresentar, e, claro, essas perspectivas e essas possibilidades de projetos dizem respeito a um percurso pessoal. Então, Joyson, pode passar, por favor? Próximo slide. Ok. Então, sobre a tradução de texto técnico e científico, como eu falei, duas palavrinhas, assim, com noções muito elementares, eu não vou apresentar teorias, nem expulsar algo do tipo, mas, falar um pouquinho de uma ideia comum que se tem, né, de que, primeiramente, essa classificação, tradução de texto, tradução técnica, ela é bastante polêmica hoje em dia, no sentido de que se tem questionado bastante essa, enfim, essa classificação, e por que isso gera uma hierarquização no âmbito, tanto dos estudos da tradução, quanto da prática de tradução. Então, eu vou ler o que está no slide, vocês podem me acompanhar, muitas vezes, esse tipo de tradução, né, é concebido, ou seja, o tipo de tradução, equivocadamente, como sendo mais fácil, né, do que a tradução literária, né, então, entre aspas, desculpa, saíram as aspas francesas aqui, mas, entre aspas, basta o que se costuma dizer, basta dominar os idiomas, né, o chegado de partida e terminologias da área. Então, você tendo isso, é tranquilo, é quase um equivalente, né, quase, na ideia de muitas pessoas, é quase palavra por palavra, não é assim, mas é quase, né, existe uma noção de que é muito mais fácil do que a tradução literária. E aí, nesse caso, conforme o segundo parágrafo, haveria uma oposição, entre aspas, tá, os textos literários, eles ocupariam um nível maior na hierarquia de material mais valorizado, né, pela dificuldade, pela questão da criatividade, por ser a tradução de um texto artístico, porque literatura é arte, né, a gente esquece, a gente fala, às vezes, literatura e artes, mas a literatura é uma arte, também. Então, existe essa noção de que a tradução literária, ela é superior, na escala do, né, da tradução mais elaborada, mais complexa, etc. Embora, os textos técnicos, assim considerados, né, ocupem grande parte das leituras presentes no universo discursivo cotidiano. E quando a gente fala de tradução de texto técnico, o que a gente pensa, primeiramente? Manual, bula de remédio, não é mesmo? Mas, a gente pode considerar, nessa categoria, que vem sendo problematizada cada vez mais, os artigos científicos, tanto produzidos, enfim, em qualquer área, os livros, da área de humanas, por exemplo, a gente pode considerar textos técnicos, também. Ou seja, são traduções de temas, ou assuntos, especializados. Então, como eu falei, existe essa hierarquia que vem sendo problematizada, né, e que bom, visto que a tradução literária, ela vai dialogar muito com a, isso que a gente chama ainda, né, de tradução técnica, científica, em vários aspectos. Mas a tradução literária, ela vai solicitar outros recursos, estratégias de tradução, pela especificidade do texto, pelo próprio ato criativo, que está envolvido no texto dito original. E a tradução, muitas vezes, vai ter que também ser criativa em alguns momentos. Isso vai depender, gente, de muitos fatores, inclusive, das metodologias, né, do suporte teórico que a gente vai adotar. Porque tem muitas perspectivas, não é simplesmente vou ser criativo na tradução e fazer algo da própria cabeça. Então, a gente segue uma metodologia. isso vale para a tradução disso que a gente chama de, enfim, tradução de texto técnico científico. E eu vou mostrar aqui um exemplo muito simplório pelo tempo e como eu falei também, por eu não ter ainda essa super especialização na área de tradução, de tradução, perdão, eu vou mostrar a seguir, tá, um pequeno exemplo de tradução de texto filosófico, que é considerado um texto técnico. se a gente considerar o texto científico como texto técnico também. Porém, também numa tradução técnica, é importante considerar isso, a Rita falou muito bem, né, a gente não pode esquecer, e eu cito as estudiosas, né, a Silvana Polk-Lopek, não sei se é assim que pronuncia, me perdoem, e a Michelle Haye. Não se pode esquecer de que a língua é parte integrante da cultura, né, ou seja, os textos técnicos também estão expostos a variantes culturais estilísticas, lexicais, sintáticas, ou mesmo variantes internas à própria área técnica em que se está traduzindo, em que se está traduzido, devido a diferenças no grau de desenvolvimento tecnológico entre uma cultura e outra, por exemplo. Então, a tradução desses textos, ela não é tão simples quanto ela parece, vai depender muito de que texto técnico. eu garanto que mesmo uma pessoa fluente em uma determinada língua vai ter muita dificuldade para traduzir textos jurídicos, por exemplo, a não ser que ela seja da área. Aí, claro, o que se pensa é o seguinte, você tem lá uma espécie de bagagem lexical, de um conjunto de léxicos que você aprende e você, então, a partir disso, consegue traduzir facilmente. porém, não é assim. Mesmo dentro da área jurídica, é isso que as autoras estão dizendo, pode haver variantes e vai depender da época em que o texto foi escrito. Então, se for traduzir um texto jurídico de 1950, com certeza vai ser muito diferente de um texto jurídico do ano 2000. Alguns termos vão ser os mesmos, sim, mas vai haver também essa, digamos, essa interferência histórica, cultural e que vai aparecer no texto e são elementos para os quais o tradutor ou a tradutora devem estar atentos. Ou atentas. Pode passar o próximo slide, por favor? Então, no caso, eu vou fazer um salto aqui, e como eu disse, eu não iria aprofundar nessas questões teóricas, por uma questão de tempo, eu vou falar naquilo que me interessa e que é um projeto que pode entrar em vigor em breve, como eu falei, que é a tradução de texto filosófico. Bom, a filosofia, ela trabalha com conceitos, a literatura não. A literatura, o objetivo da literatura ou o modo como a literatura é produzida não é para elaborar conceitos, diferentemente da filosofia. Então, é importante que quem vai traduzir filosofia, por exemplo, pense, na verdade, pense na especificidade e que não vai adiantar ter um conjunto de léxico, por exemplo, como eu mencionei numa área jurídica, que acaba sendo mais, não unicamente, mas um pouco mais estanque, no sentido de você apreende o léxico, o modo de falar e fica mais factível, mais acessível você traduzir outros a partir desse conhecimento. No caso da filosofia, é bastante complicado, porque você tem um número diverso de autores, de correntes filosóficas e desses conceitos que o tradutor deve conhecer, sim. Afinal, e aí eu cito Arp, que é uma autora finlandesa, ela vai dizer que o tradutor de filosofia, ele recria em suas traduções famílias de conceitos, famílias, não é necessariamente um único conceito que vai estar presente no texto. E é importante pensar na coerência e relações de interdependência desses conceitos, o que é muito difícil acontecer se o tradutor tem lacunas na área, ou seja, se ele não é da filosofia ou se ele não lê, se ele não tem o conhecimento, pelo menos de uma determinada corrente filosófica ao qual o texto está atrelado, vai ser muito difícil traduzir. E o que acontece? Se correm grandes riscos de equívocos, ou prefiro falar, porque quando a gente fala de equívoco ou erro, e às vezes acontecem mesmo erros, mas às vezes não se trata de erro, às vezes se trata de uma escolha que não é a mais adequada. E muitas vezes essa escolha que não é tão adequada, e a Rita também comentou, a Rosane também, sobre a questão das escolhas que se faz. Eu acho que um princípio da tradução é fazer escolhas, no primeiro lugar. Claro que essas escolhas vão se pautar por critérios e por aquele texto, aquela materialidade que é o texto, o que ele está dizendo, não o que a gente vai inventar. mas essas escolhas, elas às vezes têm que ser feitas a partir também de outros critérios, que não só o que o texto mostra, até porque às vezes a gente não vai encontrar uma equivalência exata na nossa língua. Então, ou até uma sintaxe, não estou falando só de palavras, mas sintaxe também. Bom, então eu prefiro falar de, porque na maioria das vezes se trata de uma escolha menos adequada, sobretudo num âmbito filosófico, e é justamente, eu vou mostrar para vocês um pequeníssimo exemplo de um texto, e eu vou pedir para o Joyson passar um slide, é o seguinte, esse texto é um trechinho, e deixo claro que o objetivo aqui não é apontar erro da tradutora, dizer que a tradução, enfim, a tradução não tem qualidade, porque tem, é uma tradução muito boa, porém, existe alguns pequenos deslizes, isso pode acontecer mesmo num autor especializado em filosofia, que tem a formação, ele também pode cometer, então assim, não se trata de apontar o erro, mas mostrar o que às vezes, no caso aqui, é o caso da falta de conhecimento da área, pode causar, isso tem implicações num leitor que vai ler esse texto, então um leitor que vai ler filosofia e que não lê em francês, ele vai ler o texto traduzido, e o pensamento dele filosófico vai se pautar por essa tradução, e a gente está, como eu disse, filosofia trata de conceitos, basicamente, trata de conceitos, e se o conceito está posto, traduzido de uma maneira problemática, isso vai influenciar no pensamento da pessoa, então vira uma bola de neve, não é um texto para usufruir, digamos assim, é um texto que vai gerar também pensamento, que visa isso, gerar mais pensamento, aí vocês imaginam se o pensamento como telefone sem fio, que a informação vai chegando um pouquinho deturpada, pois então, e aí temos um grande problema, no final se torna um grande problema, mas então, a questão é como escapar disso, como eu falei, não vou, essa tradução ela é muito boa, mas como eu falei, tem pequeníssimos deslizes, e a ideia aqui é a gente pensar em realmente na seriedade, que é uma tradução desse tipo de texto, não é só pegar, ou isso vale para artigo científico, não é só eu sei francês, fluente, ou qualquer língua que seja, eu vou traduzir tranquilamente, não basta isso, precisa realmente ter um conhecimento, esse trecho pertence ao pequeno manual de inestética, um texto que foi amplamente lido na área de humanas, isso já há década lá, no início do século XXI, continua sendo muito lido, muita gente lendo pela tradução, e só tem essa tradução em português, pelo menos no Brasil, e diz o seguinte, eu vou ler em português, em primeiro lugar, ele, o anti-platonismo, é central na linha de pensamento dos filósofos da vida, bom, aqui só para vocês entenderem, esse texto é de um ensaio sobre o Fernando Pessoa, sobre o poeta Fernando Pessoa, e está falando do anti-platonismo do Fernando Pessoa, só que o Alain Badiou, o autor desse texto, ele é um filósofo, então ele está pensando o Fernando Pessoa da perspectiva filosófica, e realizando umas discussões de cunho filosófico a partir da poesia de Fernando Pessoa, então, perdão, eu vou repetir aqui, em primeiro lugar, ele, o anti-platonismo, é central na linha de pensamento dos filósofos da vida, eu vou pedir para o Joyson passar para o próximo slide, só para mostrar um detalhezinho, em francês, ele é, tout d'abord, central dans la ligne de pensée de philosophie de la vie, então, aqui, só para mostrar, ela fez, a tradutora fez uma alteração, mas que não prejudica o texto, tá, então, vocês viram que ela traduziu como os filósofos da vida, e aqui, está escrito na segunda linha, tá, pensamento das filosofias da vida, ou seja, ela mudou de filosofias para filósofos, isso é erro? Não, gente, não é erro, isso é uma escolha, ela pensou que talvez ficasse mais claro dessa maneira, enfim, eu não vou colocar isso em questão aqui agora, mas, isso não prejudica o texto, tá, então, só para dizer que existem escolhas que o tradutor vai fazer e que não necessariamente vai alterar, vai trazer um problema para o texto, agora, o que eu marquei em amarelo, e pode deixar em francês, Joyce, depois a gente vai voltar para o português, agora, o que está marcado em amarelo sim é problemático, é, eu vou ler essa frasezinha a partir ali do ponto e vírgula que está na sexta, para vocês, na sétima linha, quando está escrito Alivi, ou seja, uma linha antes do que está marcado em amarelo, eu vou ler dali depois do ponto e vírgula, então, está escrito assim, l'éternité du vrai est une ficção mortifère, né, a eternidade do verdadeiro é uma ficção mortifera, ela traduziu assim, que sépare chaque étang de ce dont il est capable, bom, selon sa própria diferenciação energética, bom, essa outra parte aqui, ok, o que é importante aqui, que sépare chaque étang de ce dont se l'écapable, enfim, essa eternidade do verdadeiro é uma ficção mortífera que separa cada, aí vem essa palavrinha aí, etão, etão, gente, essa palavra, ela significa, em português, tem uma tradução em português para essa palavra que é ente, ente, E-N-T-E, não é uma palavra que a gente escuta todos os dias, porque, a gente fala dos entes queridos, então, ente é essa palavra, só que não é ente querido, ou seja, no sentido de pessoas queridas, essa palavra ente na filosofia, tá, é um conceito antigo que já vem lá de Aristóteles, e que também não vou explicar aqui, mas é um conceito muito antigo, e que é usado em várias correntes filosóficas, o Alain Badiou, ele dialoga com uma corrente em particular, tá, não a única, mas ele dialoga com a fenomenologia, então, o que significa? O que significa isso? Que ele dialoga com uma tradição, com certos autores da filosofia que usam esse conceito de uma determinada maneira, certo? Então, aqui poderia ser traduzido, enfim, a eternidade do verdadeiro é uma ficção mortífera que separa cada ente, ente na filosofia só pra, assim, bem, de modo bem genérico, é tudo aquilo que é, tudo aquilo que existe no mundo, simples assim, tá, então, o que acontece? Agora eu vou pedir pra, pro Joyson voltar um slide e mostrar em português, aí vejam como a tradutora fez, gente, vamos lá pra, uma linha antes do amarelo, tá, desculpa, duas linhas, depois ali da imanência criadora da vida, e aí diz, a eternidade do verdadeiro é uma ficção mortífera que separa cada sendo, cada sendo, ou seja, ela substantivou o gerúndio, o que pra nós em português, primeiro que não faz tanto sentido assim, e segundo, ela eliminou o conceito, simplesmente, então, por que ela fez isso? porque essa palavrinha em francês que eu mostrei pra vocês, etant, ele também, no francês, é um verbo, é do verbo être, que é o verbo ser e estar, o francês não tem a separação, é o mesmo verbo pra ser e estar, então, é o verbo être, quando a gente acrescenta a terminação a-n-t, que é o caso, etant, isso pode ser traduzido em português como gerúndio, e foi o que ela fez, só que, ela eliminou o conceito, ela não pensou que essa palavra etant, ela não percebeu, enfim, foi um pequeno desliz, como eu falei, ela traduziu como sendo, ou seja, como verbo, no lugar de traduzir como substantivo, em francês, etant, também é substantivo, também é, significa, como eu já disse, ente, e ela traduziu diretamente pelo verbo, é, bom, se poderia justificar essa tradução, sim, sim, tá, eu vejo como um deslize pela, pelo apagamento, ocultamento do conceito, que pra filosofia, como eu disse, conceito de ente, é fundamental, pra certas discussões, como é a que o autor está propondo, nesse, nesse capítulo, sobre Fernando Pessoa, então, é, mas mais do que ficar apontando o erro, então, eu pensei numa justificação possível, pra essa tradução dela, e existe, é, dentro da filosofia, também, na França, especificamente, tá, é, surge uma corrente com um filósofo chamado Jacques Derrida, é, se não foi ele que criou, mas, enfim, não é que ele tenha criado a corrente, mas a partir dele, se começou a desenvolver, a se, propagar, é, um modo de pensar a filosofia como literatura, e o que acontece, então, a filosofia, ela não vai lidar com conceitos, exatamente, e se ela lida com conceitos, vai ser de um modo mais livre, enfim, também eu tô falando algo super redutor, mas é bastante complexo, o principal, é de que, ele vai abrir as portas, pra não pensar a filosofia de um modo tão rígido, porém, apesar dessa, dessa ideia que ele propõe de pensar a filosofia como literatura, a filosofia dele é extremamente erudita, então, uma pessoa que não tem trânsito pela filosofia, tem muita dificuldade de entender o que ele tá dizendo, simplesmente porque ele dialoga com a tradição ocidental inteira, né, mas ele propõe como uma leitura de literatura, então, essa corrente, tá, e também, o que eu vou falar assim é bem grosso modo, isso se espalhou bastante na área de humanas em geral, tá, não só dentro da filosofia, e o que acontece é que as pessoas começaram a ler a filosofia de uma maneira mais livre e acaba abrindo possibilidades de, por exemplo, de fazer esse tipo de escolha, né, com a qual eu não concordo, por causa disso, não é uma, simplesmente um gosto pessoal, mas é porque quem vai ler isso em português não vai pensar o sendo como ente, então, talvez a autora tenha colocado essa ideia do sendo como ser que está em dinâmica, não é absurda a ideia, de modo algum, então, por isso que eu disse, não é, a intenção aqui não é apontar erro, mas é mostrar que as escolhas podem no caso de uma tradução sobretudo que a gente eu vou chamar aqui de técnica, ela pode ocultar um sentido e que é fundamental para aquele pensamento, então, uma tradução desse tipo não é simples, tá, embora os filósofos às vezes criem uma sintaxe própria para poder expressar e criar os conceitos, e tem às vezes certas licenças, mas eles vão ter toda uma base, como eu mostrei a citação da filósofa Arp, que trabalha com tradução, o que vai acontecer é que a gente tem que considerar a inter-relação, ou seja, todo esse diálogo, não é um conceito, uma palavrinha, mas tem todo um diálogo com todos os elementos do texto, e quando eu falo diálogo com elementos conceituais, e aí quando você oculta um, modifica um pouco, porque eu acho mais bonito desse jeito, você está mexendo no todo, conceitual, e como eu falei, o objetivo da filosofia é produzir pensamento, e aí quem vai produzir pensamento a partir desse texto já alterado, muito alterado, e aí como eu falei, vira uma bola de neve, tá? Então, como eu falei, o tempo era curto, esse é um do, eu já vou finalizar, peço só mais um minutinho, esse é um elemento que eu queria mostrar, né, da tradução, e é por isso que eu gostaria, bom, o que a gente faz com isso? Como eu falei, a gente vai ficar apontando o erro do tradutor? Não, a gente estabelece hipóteses, por que o tradutor chegou a essa escolha, né, os tradutores, às vezes eles são muito sacrificados, né, e muito sofridos, porque eles levam muita crítica, né, e o que é uma pena, porque realmente é um trabalho hercúleo, né, os tradutores, quem trabalha com tradução, sabe, é um trabalho difícil, é um trabalho hercúleo, ainda tem que aguentar um monte de gente falando mal e criticando, então, a gente tem que respeitar o trabalho alheio, mas é isso, tentar entender essa hipótese, mesmo que a gente não concorde, mas é tentar fazer hipótese do porquê dessa escolha, e dialogar, e dialogar e propor, enfim, você realiza uma análise, ou você propõe até uma nova tradução, que é salutar, a gente ter traduções dos mesmos textos, né, então, a gente sabe que historicamente uma tradução da década de 50, ela pode ter um, enfim, um viés, e hoje já tem um outro, então, isso vai alterar, isso vai preferir na tradução, certo? Eu ia falar também um outro projeto possível, e vou encerrar, prometo, alguns segundos, que era sobre tradução de poemas, que aí é uma outra linha, totalmente diferente que eu estou apresentando aqui, enfim, com escolhas, aí, vejam, realmente está numa outra, numa outra reta, digamos assim, do que é a tradução do texto filosófico, um texto técnico, tá, estou chamando assim por facilidade, mas como eu falei, isso está sendo problematizado, tá, e a tendência é que se elimine essa ideia de tradução literária versus tradução técnica, tá, a tendência realmente é simplesmente tradução, tá, mas é isso, esse é um outro projeto possível, então, alunos, sobretudo os alunos do francês, ou alunos de outras línguas que saibam francês, fiquem atentos, porque futuramente, Joyce, você pode passar, por favor, para o último slide das referências? só para vocês verem ali passando, eu tinha um poeminha, mas é um projeto também futuro, uma outra perspectiva, né, e finalizo dizendo que no caso da tradução técnica, científica, existe um mercado de trabalho imenso, e apesar de ser o primo, digamos assim, no âmbito dos estudos da tradução, genericamente falando, a tradução técnica, científica, ela é menos valorizada, porém a que paga mais, vejam a contradição, e então, enfim, a gente discute num outro momento, agradeço, Joyce, agradeço a todos que estão assistindo, e é isso. Muito obrigado, Cláudia. Ai, eu fico sempre de coração, na mão, com essas ideias, e discussões interessantes, e o tempo curtíssimo para a gente fazer tudo o que a gente poderia fazer, né, mas, fiquei muito grato, muito feliz, por saber que existem essas perspectivas, né, e esses trabalhos estão sendo realizados em cada língua, né, no inglês, no francês, no alemão, no espanhol, e a Libras, que amanhã vai também apresentar alguns trabalhos de professores do curso de Libras também, e aí eu já aproveito para convidar convidar a todos, né, e a todas que estão nos assistindo lá no YouTube, que eu já acabei de colocar lá a programação, que ainda vai ter, o evento vai continuar amanhã, de onze ao meio-dia, depois de duas, às seis da tarde, então, dê uma olhada lá na programação e continuem conosco amanhã. Eu tenho uma pergunta que é da Ana Pinheiro, mas eu acho que eu vou estender para todas vocês, a Ana Pinheiro endereçou para a Cláudia, boa tarde, professora Cláudia, em que momento da minha graduação posso direcionar o foco dos meus estudos para a tradução? Merci, me dank e gracias, porque vocês, eu quero que vocês três respondam, então, primeiramente a Cláudia, depois a, fazer o contrário, né, depois a Rita e depois a Rosane. Obrigada. Bonjour, Ana, a todo mundo, de novo. Obrigada pela pergunta. Então, falando pragmaticamente, né, de currículos, o novo PP do francês já implementou uma disciplina de tradução, então, quem entrou no novo currículo, né, a partir de 2020, vai ter uma disciplina de tradução, não lembro agora em qual bloco, mas sexto, sétimo, para que se aproveite melhor, ou seja, já vai se requerer que o estudante justamente já tenha um trânsito maior, um conhecimento maior da língua, para poder usufruir, enfim, estudar com mais profundidade. Mas existem outros projetos para que isso, digamos, se amplie, se não só no currículo do francês, mas na própria Fallen, tá, projetos de, na área de tradução, e quem sabe, futuramente, né, se tem um curso de tradução na Fallen, mas é algo para futuramente, porque não é um dia para o outro que a gente monta um curso de graduação, mas numa perspectiva mais próxima, tá, então, no francês existe essa disciplina, aí as outras professoras vão falar, no caso dos seus respectivos cursos, então, assim, vai ser, por enquanto, é uma disciplina, né, e um outro modo de direcionar, que eu lembrei agora, é fazer um TCC na área de tradução, então, é, claro, os professores têm restrição, tá, de área, do que eles podem falar, então, se vocês vierem com, sei lá, tradução de gibi em francês, eu confesso que eu não tenho condições de orientar, porque tem a nossa área de atuação e daquilo que a gente conhece melhor, então, assim, mas tradução de poesia e tradução de certos textos técnicos, não precisa ser só filosófico, né, dependendo da área, aí sim, no meu caso particular, então, fica essa sugestão, tá, vocês podem direcionar, e, enfim, acho que é isso, espero ter respondido, acho que sim, obrigado, Cláudia, Rita, Cássia, Rita de Cássia, ai meu Deus, a Rita congelou, congelou, está aqui entre nós, então, sobrou para mim, é, responde, Rosane, depois a gente pode, depois ela fala, então, obrigada, Cássia, não, agora já sabe, agora, não, voltou, voltou, Cássia, é, tá, todo o tempo congelando, tá congelando, ai meu Deus, a conexão dela, depois tu entra, Cássia, depois tu entra, depois tu entra, depois tu entra, depois tu entra, é, vai ter, eu escrevi, Acho que ela não está ouvindo a gente mais. Ela está tendo dificuldade. Não, não estamos te ouvindo, infelizmente. Mas deixa eu colocar logo o alemão. O alemão, na verdade, a gente já trabalhou, é uma experiência como projeto piloto, nós colocamos o estudo da tradução, teve uma boa aceitação dos alunos, porque é uma coisa nova, eles estão muito curiosos. Era uma das coisas que os alunos pediam muito, eles sempre pediram muito isso. E eu achei que foi muito importante, acho que o resultado foi muito positivo. E, lógico, surgem logo essas ideias, né, Cláudia? De gibi, de quadrinhos. Mas, tu sabes, eu não, eu procuro não, digamos assim, cortar a ideia do aluno, o desejo. Eu acho que o desejo é o primeiro ponto. Então, aí eu disse, olha, vamos para a frente, vamos fazer sabe o quê? Pesquisar na área que eu quero. Se você está querendo isso, então vamos começar a pesquisar, buscar artigos científicos, porque eu acho que a tradução em si, não é, da língua, o aluno tem que estar especificamente bem na língua, no idioma que ele abraçou, mas eu acho que os artigos, as análises, as teorias, né, as teorias novas, como a Cássia falou, do feminismo, tanta coisa nova, nós vimos tanta coisa nova lá em Florianópolis, que eu fiquei assim, nossa, meu Deus, eu nunca imaginava, né, que o estudo da tradução tivesse tão avançado, porque era um desejo muito grande dos alunos, né, e agora que eu estou vendo quanto isso vai ser realmente muito bem-vindo. Então, eu diria para a Cláudia, não, não corta, não corta, pelo contrário, eu não sou especialista na área, mas vamos ler, vamos buscar, vamos pesquisar, vamos buscar os artigos voltados para cada área específica que vocês desejam, e aí a gente vai lendo também, vai aprendendo, porque a vida é um aprendizado, né, a gente aprende, olha, eu nunca pensei em ler textos do Chipaia, da Steinlag, e textos indígenas, né, ameríndios, nunca imaginei. Então, foi uma experiência ótima, eu acho que vale a pena, acho que temos tudo para colocar um curso, realmente também no nosso PP, nós já estamos colocando a disciplina de o que já é um bom passo, né, para frente, então, acredito que tem tudo para termos um curso de estudo da tradução, de pós-graduação, uma especialização, e assim vai, né, o mestrado, como falou o Sérgio, então, tudo tem que ter seu tempo, né, de maturação, eu acho que está chegando o tempo de maturação, então, vamos dando o passo de acordo com as nossas pernas, mas eu acho que já tem gente suficiente aqui, que gosta de trabalhar, e no resto do de Belém, não só do Belém, né, que a gente vê que só do Dinter foram 16, eu acho, né, fora o Michael, então, eu estou vendo aí o Otávio, estou vendo a Cláudia também, então, está se expandindo, né, então, eu vejo muita perspectiva para o estudo da tradução aqui no Norte, e sobretudo sobre os textos amazônicos, eu estou muito feliz, né, porque vimos hoje uma exploração de textos amazônicos, sem desconsiderar a Cláudia nos textos técnicos, e filosóficos, que eu gosto muito, né, você cita Derrida, você cita, né, eu, Burdier, então, eu gosto muito dos textos filosóficos, mas, sobretudo, os amazônicos, que eu acho que foi o que despontou em Floripa, porque quando a gente apresentou elementos amazônicos, o público era lotado, né, a plateia era lotada, porque eles não têm acesso a isso, né, então, e nós estamos muito felizes de saber que nós estamos aqui ainda lutando pela Amazônia e lutando pela preservação dela através de obras literárias, né, dos textos poéticos, tá bom? Seria a minha contribuição. Pesquisar em cada área, né? Gente, eu estava só meio agoniado, porque a Rita de Cássia realmente caiu. Ela está tentando entrar. A conexão dela caiu, aí eu estou tentando... Ela está me dizendo que o espanhol tem duas, vai ter duas disciplinas, né, voltadas para tradução, e ela certamente pode orientar, né, pessoas, orientar alunos, no TCC, concordo que, com certeza, como a Cláudia, né, que sigam a linha de pesquisa, né, então é aconselhável sempre que o aluno converse com o professor antecipadamente, né, antes de fazer aquele projeto, né, do TCC, para ver se o projeto tem viabilidade, né, se o professor poderia orientar, né, eu, assim, eu fico entre a cruz e a espada, porque eu sou louco por tudo, mas é quase que humanamente impossível a gente dar conta de tudo, né, a minha especialidade são jogos digitais, e até agora eu não consegui trabalhar, porque eu ministrei essa disciplina, estudos da tradução, né, os alunos vêm com ideias fantásticas, e aí, para o trabalho de conclusão da disciplina, ok, eu abro um pouco, né, não muito, mas eu fico, assim, maravilhado e triste ao mesmo tempo, porque não tem como a gente orientar isso, decentemente, humanamente, o que eles, os anseios deles, né, mas eu acho que para esse problema, né, tem sempre uma especialização, né, tem uma especialização, se eu não me engano, na fibra de tradução, tem mestrados, tem doutorados, né, e aí, e por aí afora, né, tem cursos especializados, voltados para formação de tradutores, então, eu acho que eu, o nosso papel aqui na graduação, eu acho que é plantar essa semente, e aí depois o aluno desabrocha em algum lugar. Isso mesmo. E é isso, gente, infelizmente, a professora Rita não pôde comparecer, eu não vou mais reter, né, porque, enfim, a gente já está, estou hoje ao final, né, previsto, e eu queria só agradecer vocês, né, para o Cláudio, a Rosane e Rita de Cássia, e agradecer a plateia que está até agora nos assistindo, caso tenha algum aluno do espanhol e do inglês, certamente eles vão ter aula daqui a pouco, então vamos dar uns 15 minutos de intervalo para eles tomarem um café, uma água, antes de começarem a aula do curso noturno. Muito obrigado, gente. Bom, a gente se vê amanhã. Obrigada, gente. Até mais, gente. Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Até amanhã.